Por favor, sentemo-nos. Declaro aberta a 24ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no fluente ano de 2012. Passa a palavra o doutor Luiz Tomi Matso, secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª sessão extraordinária realizada em 2 de agosto de 2012, presença do Sr. Ministro Lairos Brito, Procurador-Geral da República, doutor Roberto Monteiro Gujá Santa. Pregoado o seguinte processo, ação penal. Consulto, Srs. Ministros, sobre o teor da ata, agora lida, declaro-a aprovada em regime de continuidade da ação penal 470. Concedo a palavra à Sua Excelência, o Sr. Procurador-Geral da República, para a sua sustentação oral. Obrigado. Excelentíssimo Sr. Ministro Presidente, e excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimos advogados, senhoras e senhores. Raimundo Faoro, num dos mais célebres escritos sobre a história e o desenvolvimento das relações de poder em nosso país, o clássico Os Donos do Poder, formação do patronato político brasileiro, destaca que de Dom João I a Getúlio Vargas, numa viagem de seis séculos, uma estrutura político-social resistiu a todas as transformações fundamentais, aos desafios mais profundos, a travessia do Oceano Largo. A caminho de completar-se o sétimo século dessa viagem, agora estendida além da era Vargas, é possível verificar ainda, Brasil de hoje, século XXI, a resistência nada gloriosa de traços de um modelo que insiste, teimosa e atrevidamente, em manter inalteradas determinadas relações de poder, modelo politicamente orientado pela confusão entre negócios públicos e negócios privados, pela indistinção entre o público e o privado, como gosta de dizer V. Exª, Presidente Ayres Brito, para conceituar o patrimonialismo, modelo a partir do qual são mutuamente concedidos favores e vantagens, e se asseguram, de um lado, a perenidade de projetos políticos pessoalizados e de tênue ou nenhum colorido republicano, e de outro, condições sociais, políticas e econômicas favoráveis à centralização da riqueza e à concentração egoística do Fausto e do bem-estar. Da pena sempre arguta de Raimundo Faoro, a Procuradoria-Geral da República toma de empréstimo o registro da realidade histórica do Estado patrimonial, que nasce e se desenvolve com o propósito de manter um círculo impermeável de comando, uma camada dirigente que atua em nome próprio, servida dos instrumentos políticos derivados de sua posse do aparelhamento estatal. Faoro, eminente procurador do antigo Estado da Guanabara, depois do Rio de Janeiro, que, como certamente o ministro Luiz Fux, conheci nos corredores do velho edifício Estácio de Sá, onde tinha sede à Procuradoria-Geral do Estado, quando ali foi estagiário. Lembro até que era muito frequente, ainda ou é, que se diga Faoro, e ele se apressava em corrigir, dizia, não é Faoro, é Faoro. Jurista notável, um dos maiores analistas da dinâmica política nacional, descreveu com quase 50 anos de antecedência, um cenário que, de certa maneira, exibe os objetivos e traços fundamentais da complexa estrutura que será examinada no julgamento da presente ação penal. Observa Faoro com certas rabugens e pessimismo, diria um crítico cordial de sua obra, realista, penso eu. Na peculiaridade histórica brasileira, todavia, a camada dirigente atua em nome próprio, servida dos instrumentos políticos derivados de sua posse do aparelhamento estatal. Ao receber o impacto de novas forças sociais, a categoria estamental as amacia, domestica, embotando-lhes a agressividade transformadora para incorporá-las a valores próprios, muitas vezes, mediante a adoção de uma ideologia diversa, se compatível com o esquema de domínio. As respostas, as exigências, assumem caráter transnacional de compromisso, até que o eventual antagonismo de lua, perdendo a cor própria e viva, não mistura de tintas que apaga os tons ardentes. As classes servem ao padrão de domínio, sem que orientem a mudança, refreadas ou combatidas, quando o ameaça, estimulada, se o favorecem. O sistema compatibiliza-se ao imobilizar as classes, os partidos e as elites aos grupos de pressão com a tendência de oficializá-los. Para alguns, nada disso teria grande significado, pois, como provoca Bóbio, desde a contenda que o pôs antigo na Creonte, há quem tente justificar a tese de que o homem político pode, poderia comportar-se de modo disforme da moral comum, que a política obedece, obedeceria a um código de regras ou sistema normativo diferente de e, em parte, incompatível com o código ou sistema normativo da conduta moral. Na verdade, segundo Bóbio, a problemática de justificar a tese segundo a qual a esfera da política não coincidiria necessariamente com a esfera da ética ou da moral, já começa na própria necessidade de justificação. A conduta que precisa ser justificada é aquela não conforme às regras. Não se justifica a observância da norma, isto é, a conduta moral. A exigência de justificação nasce quando o ato viola ou parece violar as regras sociais geralmente aceitas, não importa se morais, jurídicas ou do costume. Não justificamos a obediência, mas se considerarmos que tem algum valor moral, a desobediência. Não justificamos a presença em uma reunião obrigatória, mas a ausência. Em geral, não há necessidade alguma de se justificar o ato regular ou normal, mas é necessário dar uma justificação se queremos nos salvar ao ato que peca por excesso ou por falha. Poderíamos acrescentar não se justifica o injustificável à luz dos parâmetros normativos de funcionamento do Estado que orientam as relações entre seus agentes e o setor privado, que estabelecem, enfim, as regras do jogo democrático, independentemente de quais sejam os jogadores que participem da peleja. Para o exame sob a ótica do direito que deve reger o Estado democrático em dimensão não só formal, mas sobretudo substantiva, não constituirá um salvo conduto para ninguém, quaisquer justificativas que porventura remetam direta ou indiretamente à concepção weberiana de duas éticas estanques e distintas, baseadas em diferentes critérios, uma ética de convicção ou ética de princípios fundada apenas naquilo que é bom à luz de proposições prescritivas e outra, a ética de responsabilidade ou ética de resultados fundada naquilo que é bom e útil em relação aos resultados propostos. Essa distinção ganha relevo, segundo Bob, quando com esteio na máxima, segundo a qual os fins justificam os meios, se sustenta que a ética do político é exclusivamente a ética da responsabilidade ou dos resultados, que a ação do político deve ser julgada com base no sucesso ou no insucesso, que julgá-la a partir do critério da fidelidade aos princípios é da prova de moralismo abstrato e, portanto, de pouco senso nas questões deste mundo. É supérfluo insistir na ilustração dessa conhecida distinção, mesmo que seja importante observar que a redução de toda a política à ética da responsabilidade é uma extensão indevida do pensamento de Weber, o qual, em se tratando de ética e não de metaética ou da convicção pessoal e não de abstrada teoria, não está em absoluto disposto a cumprir essa redução. Na ação do grande político, ética da convicção e ética da responsabilidade não podem, segundo Weber, caminhar separadas uma da outra. A primeira, tomada em si mesmo, levada às últimas consequências, é própria do fanático, figura moralmente repugnante. A segunda, totalmente apartada da consideração dos princípios a partir dos quais nascem as grandes ações e totalmente voltada apenas para o sucesso, recordemos o maquiavélico faça um príncipe de modo a vencer, caracteriza a figura moralmente não menos reprovável. O desafio da Procuradoria-Geral da República, consoante o papel que a Constituição reserva ao Ministério Público é dar concretude, com base na substanciosa prova reunida na presente ação penal, ao princípio de que os fins não justificam os meios. Quando estes afrontam, ignoram cabalmente a necessária relação de conformidade, aparamos traçados a partir da pré-compreensão predominante daquilo que é moralmente correto, socialmente aceitável e, portanto, juridicamente admissível. Esboçado o pano de fundo, vamos ao caso. Começo fazendo um breve comentário sobre uma afirmação recorrente de defensores dos réus. O termo aqui não se limita aos advogados, no sentido de que o mensalão não passaria de uma criação de verdadeiro delírio do Ministério Público. Como demonstrarei ao longo da sustentação, a robustez da prova acolhida faz com todas as vendas devidas risível a assertiva. Neste momento, entretanto, meramente a título ilustrativo, invoco matéria recentemente veiculada no Jornal do Brasil, agora disponível apenas em versão digital, por Luiz Orlando Carneiro, jornalista em tudo exemplar, de que destaco os trechos seguintes. E leio a matéria que foi veiculada no último dia 30 de julho. Em 24 de setembro de 2004, 24 de setembro de 2004, o Jornal do Brasil foi o primeiro veículo de comunicação a empregar o termo mensalão em matéria dos repórteres Paulo de Tarso Lira, Hugo Marques e Sérgio Pardelas. A informação foi creditada ao deputado Mírio Teixeira, já ex-ministro das Comunicações do governo Lula, que teria sido avisado deste hábito por outros parlamentares. Em seguida, o JBI publicou correção informando que a fonte foi um presidente de partido da base aliada. Seis meses antes, 28 de fevereiro de 2004, o repórter e analista político Carlos Chagas, digo eu, também um dos ícones da imprensa brasileira, publicara na tribuna da imprensa artigo em que já dava notícia sobre a existência de incalculáveis recursos na aspas tesouraria fecha aspas do PT, administrados pela cúpula do partido, citados José de Seu, José Genuíno e Delubio Soares, com a ajuda de um operador profissional, publicitário mineiro Marcos Valério. Não havia ainda referência explícita à existência de um mensalão pago a parlamentares para apoio automático aos interesses governistas. Depois de comentar que ruim de grana o PT nunca esteve, Chagas assinalou. Foi a partir da recente campanha presidencial, porém, que o dinheiro começou a sobrar. Com a posse do presidente Lula e a nomeação de milhares de petistas, mais recursos apareceram. A preocupação do presidente anterior, José de Seu, e do atual José Genuíno, passou a ser como administrar a bolada, cujo montante para dizer a verdade só uns poucos conhece. Mas é muito grande. Quem passou a sofrer foi o diretor financeiro do PT, Delubio Soares. Jamais pensou Delubio em tornar-se banqueiro ou investidor no mercado. Assim, para ajudá-lo, foi buscar um operador profissional, encontrado na pessoa do publicitário mineiro, Marcos Valéria, da SMPB de Belo Horizonte. A agência, por sinal, aquinhoada em 2003, com contratos de publicidade no valor aproximado de 150 milhões provindos do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios e Telegros e Petrobras. Há algum tempo, a capital mineira funciona como uma espécie de caixa central do PT. A Procuradoria-Geral da República, portanto, apresentou a denúncia em março de 2006, quando a sua suposta criação, o seu afirmado delírio, até já recebera a unção do batismo e era fartamente divulgado há mais de um ano pela imprensa. Isso para não falar dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios. Vamos, porém, ao que interessa realmente, ressaltando que ficam desde já reiteradas em todos os seus termos as alegações finais. É que, não obstante o tempo deferido a acusação pareça longa e o é efetivamente para quem fala desprovido de maiores dotes vocais e, sobretudo, para quem ouve os eminentes ministros, ainda é insuficiente para abordar com as minudências que seriam desejáveis todas as condutas de todos os réus. Dei-me ao trabalho de fazer um cálculo rápido, considerando os 36 réus em relação aos quais o Ministério mantém a acusação, eu teria algo em torno de 8 minutos e 20 segundos para cada um dos réus. Se, entretanto, formos considerar as inúmeras condutas que são atribuídas a cada um deles, iríamos aí já coisa para casa de poucos segundos, poucos e parcos segundos. Assim, não sejam as muitas omissões vistas como a não insistência do Ministério Público relativamente a esse ou aquele ponto. A acusação persiste nos exatos termos das alegações finais. A denúncia, oferecida em março de 2006 por meu inente antecessor, doutor Antônio Fernando Barza e Silva de Souza, e recebida em sua quase integralidade por esta Corte Suprema, em agosto de 2007, contra 38 acusados, descreveu um conjunto de fatos tipificadores dos crimes de quadrilha, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, peculato, gestão fraudulenta de instituição financeira e evasão de divisas. Nas alegações finais, apresentadas em julho de 2011, pedi a condenação de 36 acusados. eminentes ministros, estou absolutamente convencido de que a prova acolhida no curso da instrução, associada aos elementos que instruíram o inquérito, comprovou a autoria e a materialidade dos delitos objeto da acusação, bem como o dolo com que agiram os seus autores. O conjunto probatório efetivamente não deixa dúvidas quanto à procedência da acusação. Os autos da ação penal são compostos de 235 volumes e 500 apenços, 735 no total, sendo que desses apenços, aliás, vários têm diversos volumes, chegaremos a um número ainda muito maior, somando, segundo o último dado constante na página do Supremo Tribunal Federal, somando cerca de 50.508 folhas. São milhares de documentos, realizaram-se dezenas de perícias, colheram-se centenas de depoimentos, juntaram-se as análises da Controladoria Geral da União, do Banco Central e o relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios. Somente o Instituto Nacional de Criminalismo e da Polícia Federal fez nada menos que 18 perícias. tem-se, enfim, um conjunto coeso de provas que promoveu a reconstrução histórica dos fatos, fornecendo a essa corte os elementos necessários ao julgamento da causa com pleno e seguro conhecimento dos fatos atribuídos aos acusados. foi, sem dúvida, o mais atrevido e escandaloso caso de corrupção e de desvio de dinheiro público flagrado no Brasil. Como tenho destacado, maculou-se gravemente a República, instituindo-se, à custa do desvio de recursos públicos, uma sofisticada organização criminosa, um sistema de enorme movimentação financeira à margem da legalidade, com o objetivo espúrio de comprar os votos de parlamentares nas matérias tidas como especialmente relevantes pelos líderes criminosos. Tudo teve início em 2002, quando divulgado o resultado do primeiro turno da eleição presidencial, colocando no segundo turno os candidatos do PSDB, José Serra, e do Partido dos Trabalhadores do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Naquela época, Marcos Valério e seus sócios, Rogério Tolentino, Cristiano Paes e Ramon Rollerbar, que já tinham grande experiência na atividade de financiamento de partidos políticos com recursos públicos e com empréstimos obtidos junto aos bancos Rural e BMG, estavam interessados em estabelecer um canal de diálogo com os dirigentes do Partido dos Trabalhadores, como estratégia de ação para a possibilidade de o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva vir a eleger-se presidente da República. Para Marcos Valério, a atuação, aspas, a atuação na área de publicidade de um modo geral envolve a submissão a interesses políticos, sem o que as empresas não sobrevivem nesse mercado. Folha 728 a 729. Já peço desculpas que em muitas oportunidades sempre farei essa referência a folhas para que se perceba que não são afirmações soltas, mas que são afirmações feitas a partir daquilo que contém os autos. No intuito de viabilizar esse seu objetivo, Marcos Valério procurou o deputado federal Virgílio Guimarães, que o apresentou, entre outras pessoas, a José de Arceu e a João Paulo Cunha. Fato confirmado pelo deputado Virgílio Guimarães em seu depoimento nestes autos juntado às folhas 20.085. Aspas que entre o primeiro e o segundo turno da campanha presidencial de 2002 foi procurado por Marcos Valério com o pedido de que auxiliasse de que o auxiliasse a se aproximar dos dirigentes do partido dos trabalhadores e dos futuros integrantes do novo governo federal. Esse depoimento é importante que ele traz a gênese de tudo. que Marcos Valério então relatou ao declarante que possuía contratos com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e alguns ministérios dos quais não se recorda. Que ficou surpreso com a revelação de tão importantes contratos das empresas de Marcos Valério. Que o pedido de Marcos Valério era bastante singelo, dizendo mesmo que apenas gostaria de se fazer conhecido no novo governo federal e demonstrar o trabalho de suas empresas, o qual gostaria de dar continuidade. Que achou natural o pedido de Marcos Valério, tendo aceitado apresentar o mesmo primeiramente para vários deputados federais da bancada do PT e para dirigentes do partido. Que em Brasília apresentou Marcos Valério ao deputado federal João Paulo Cunha, líder da bancada e candidato à presidente da Câmara dos Deputados e diversos outros parlamentares, tais como José Dirceu, Paulo Rocha, professor Luizinho e Luiz Sérgio. Que os deputados do PT Minas Gerais já conheciam Marcos Valério do mundo publicitário de Minas Gerais. Que levou Marcos Valério para conhecer a sede nacional do PT em São Paulo, ocasião em que o apresentou para o então tesoureiro Delubio Soares e todos os demais dirigentes que lá se encontravam. Que apresentava Marcos Valério como sendo um publicitário amigo do declarante. Que Marcos Valério era uma pessoa bastante envolvente e carismática, sendo que rapidamente se relacionou com os integrantes do Partido dos Trabalhadores. Que Marcos Valério apresentava seus trabalhos publicitários em cada novo contato que estabelecia no PT, tendo já em 2002 participado da programação visual da propaganda da campanha do deputado federal João Paulo Cunha à presidência da Câmara dos Deputados. Que Marcos Valério passou a ter seus próprios contatos no PT independentes do declarante. Que Marcos Valério se aproximou da corrente do PT denominada campo majoritário oposta à corrente partidária do declarante. Que o campo majoritário tinha como suas principais figuras José de Seu, José Januíno, Delubio Soares e Silvio Pereira. Folhas 8.588 a 8.593 depoimento confirmado às folhas 20.085 a 20.097. José de Seu, José Januíno, Delubio Soares e Silvio Pereira por sua vez precisavam de recursos para o financiamento do projeto que naquele momento arquitetava. Consistente na compra de apoio político ao governo no Congresso Nacional e também para pagar divas de campanha do Partido dos Trabalhadores e para custear gastos de suas próprias campanhas eleitorais além de outras despesas partidárias. A coincidência de interesses fez com que a relação de José de Seu e seu grupo com Marcos Valério produzisse resultados imediatos. Já no início de 2003 Marcos Valério iniciou as atividades para atender as demandas de José de Seu veiculadas por intermédio de Delubio Soares dando início à atuação do grupo denunciado nesta ação penal. Comprovou-se que José de Seu Delubio Soares José Januíno Silvio Pereira Marcos Valério Rogério Tolentino Cristiano Paz Ramon Rolherbar Simone Vasconcelos Geisa Dias José Augusto Dumont já falecido Cátia Rabelo José Roberto Salgado Ayana Tenório e Vinícius Samarani associaram-se de forma estável e permanente para o cometimento de crimes contra o sistema financeiro nacional contra a administração pública contra a fé pública bem como crimes de lavagem de dinheiro. Começo agora a fazer considerações a respeito do que a denúncia chamou de núcleo político da organização criminosa. Nós temos o núcleo político, o núcleo financeiro e o núcleo operacional. E começo fazendo essas considerações mais detidamente em relação ao réu José de Seu que era precisamente o líder do grupo. José de Seu na condição de líder do grupo exerceu o papel de fundamental importância para o sucesso do esquema ilícito concebido. Pode-se dizer sem risco de cometer a mais mínima injustiça que José de Seu foi a principal figura de tudo que apurava. Foi o mentor da ação do grupo, o seu grande protagonista. Foi José de Seu quem idealizou o sistema ilícito de formação da base parlamentar de apoio ao governo mediante o pagamento de vantagens indevidas aos seus integrantes e comandou a ação dos demais acusados para a consecução desse objetivo, seja no que dizer a respeito às negociações travadas com os parlamentares e líderes partidários, seja na obtenção de recursos necessários ao cumprimento dos acordos firmados. Como ressaltei nas alegações finais, não discuto, evidentemente, a licitude da ação do chefe do Gabinete Civil da Presidência da República de articular junto ao Congresso Nacional a base parlamentar de apoio ao governo a que pertence. A articulação política insere-se nas atribuições do cargo. A questão, e nisso consiste o fato de que decorreu o conjunto de crimes atribuídos aos acusados, é que essa base de apoio não poderia ser formada mediante o pagamento de vantagens indevidas a seus integrantes. É exatamente nesse ponto que reside a censura penal à conduta de José Dirceu e dos demais agentes envolvidos. O acusado, para articular o apoio parlamentar para as ações do governo, associou-se aos dirigentes do seu partido, a empresários do setor de publicidade e a dirigentes de instituições financeiras, tudo para corromper parlamentares. É certo que, em sua defesa, o acusado afirma que não existe prova de que tenha praticado os atos que lhe atribuiu a denúncia. Isto porque, como quase sempre ocorre com chefes de quadrilha, o acusado não aparece ou não apareceu ostensivamente nos atos de execução do esquema. A Procuradoria-Geral da República, ao contrário do que afirma a defesa, comprovou integralmente os fatos delituosos atribuídos a José Dirceu. Como demonstrarei em seguida, a prova é contundente quanto à existência da quadrilha, quanto ao papel de liderança exercido pelo acusado e aos diversos crimes cometidos. Aliás, a valoração da prova nos crimes cometidos por grupos criminosos organizados, fenômeno recorrente na criminalidade moderna, constitui tema de notável importância na atualidade, como todos sabemos. Antes, quando predominavam os crimes praticados individualmente ou em coautoria sem grande complexidade, a questão não tinha maior relevância. No entanto, com a chamada criminalidade organizada, praticada por grupos criminosos que têm como principais características a atuação difusa dos seus agentes, a ausência de vítimas individuais, a pouca visibilidade dos danos causados e um novo modo de agir que se identifica pelo profissionalismo, divisão de tarefas, participação de agentes insuspeitos, métodos sofisticados de ação, onde se inclui a corrupção de servidores públicos, entre outros aspectos também estudados por Luiz Flávio Gomes e seu crime organizado, a questão assumiu outra dimensão e tem sido resolvida com inegável sucesso pela teoria do domínio do fato. Weltzel, o seu idealizador, já afirmava em 1939 que é autor aquele que tem o controle final do fato. Em estudos sobre o assunto, observou com inteira propriedade Douglas Fischer que talvez o empeço maior para melhor compreensão do tema decorra do fato de que historicamente quase sempre a teoria do domínio do fato foi analisada diante de hipóteses em que os crimes não eram complexos, sobretudo como se vê atualmente com a lavagem de dinheiro, crimes financeiros, corrupções de grandes proporções, crimes econômicos, entre outros. Ou então eram cometidos individualmente ou no máximo em coautoria facilmente identificável. A rigor, a criminalidade dos dias que vivemos impõe ir além. Como anota o jurista gaúcho, é preciso evoluir para bem adotar o que se tem denominado de teoria do domínio da organização. Heleno Fragoso já ensinava que autor é quem tem o domínio final do fato no sentido de decidir quanto a sua realização e consumação. Nas palavras do mestre, aspas, seria autor não apenas quem realiza a conduta típica, objetiva e subjetivamente, e o autor imediato, mas também, por exemplo, o chefe da quadrilha, que sem realizar a ação típica, planeja e decide a atividade dos demais, pois é ele que tem, eventualmente em conjunto com outros, o domínio final da ação. Hoje, a teoria do domínio do fato é aceita pela melhor doutrina. Damasio Jesus, Nilo Batista, que prefere a denominação de teoria do domínio funcional do fato, Eugênio Pacelli, Douglas Fischer, Mirabetti, Alberto Silva Franco, entre tantos outros. Neste contexto, já parece acacciando asseverar que a prova da autoria no que concerne ao autor intelectual, que apesar de ter o domínio final do fato, não aparece ostensivamente nos atos de execução do crime, apresenta características diversas da prova da autoria dos demais agentes que executam o delito, que por isso mesmo deixam rastros materiais dos crimes cometidos que podem ser facilmente apreendidos pelos meios de prova tradicionais. Não há como negar que, em regra, o autor intelectual nos chamados crimes organizados age entre quatro parentes, em conversas restritas com os demais agentes do crime, quando dito os comandos que guiam as ações dos seus cúmplices. O autor intelectual quase sempre não fala ao telefone, não envia mensagens eletrônicas, não assina documentos, não movimenta dinheiro por suas contas. Agindo por intermédio, por exemplo, dos chamados laranjas e, na maioria dos casos, não se relaciona diretamente com os agentes que ocupam os níveis secundários da quadrilha. Lida apenas com o outro que atua como seu interlocutor, não deixando rastros facilmente perceptíveis da sua ação. Assim, nesses casos, a prova da autoria do crime não é extraída de documentos ou de perícias, mas, essencialmente, da prova testemunhal, que tem, é claro, o mesmo valor probante das demais provas. É com essa visão que atende plena e perfeitamente à exigência constitucional do devido processo legal, que afirma que a prova que instrui os autos desta ação penal é contundente quanto à atuação de José Dirceu como líder do grupo criminoso. Marcos Valério, em seus diversos depoimentos, sempre confirmou que José Dirceu sabia das operações feitas para financiar os acordos políticos com os líderes partidários e que garantiria os empréstimos feitos para o pagamento dos acordos. Nada, absolutamente nada, acontecia sem a prévia aprovação de José Dirceu. Leio o trecho do depoimento de Marcos Valério juntado às folhas 355, na parte em que se referia aos empréstimos que suas empresas tomariam para financiar o esquema de José Dirceu e seu grupo. No início de 2003, o senhor Delube procurou o declarante afirmando que o Partido dos Trabalhadores, em razão das campanhas realizadas, estava com problemas de caixa em diversos diretórios, oportunidade que propôs que as empresas do declarante tomassem empréstimos e os repassassem ao Partido dos Trabalhadores que restituiria os valores com juros e acréscimos legais. Naquele momento, o declarante alertou o senhor Delube sobre o risco da operação proposta, especialmente de quem garantiria o pagamento no caso de saída de Delube do Partido ou qualquer outro evento, visto que se tratava de uma operação baseada na confiança, já que não seria e não foi documentada. O senhor Delube esclareceu que o então ministro José Dirceu e o secretário Silvio Pereira eram sabedores dessa operação de empréstimos para o Partido e, em alguma eventualidade, garantiriam o pagamento junto a empresas do declarante. Também Roberto Jefferson não deixou dúvidas quanto ao papel de liderança, de comando efetivo exercido por Dirceu. Leio o trecho do seu depoimento ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. José Januíno era o vice-presidente do PT. Isso quando José Januíno já era o presidente do PT. José Januíno era o vice-presidente do PT. O presidente, de fato, era o José Dirceu. Tudo que nós tratarmos no prédio da Vargas, o senhor relatou, tudo que nós tratarmos ali na sede nacional do PT, tinha que ser fechado e homologado depois na Casa Civil pelo ministro José Dirceu. Tudo. E aqui faço uma breve referência que, quando há pouco referi-me ao crime praticado entre quatro paredes, nós estávamos cuidando em muitas situações das paredes da Casa Civil da Presidência da República. Então, é difícil imaginar como se poderia obter certo tipo de prova de algo que era engendrado e transcorria dentro do Palácio da Presidência da República. Ouvido novamente nos autos do inquérito que antecedeu a presente ação penal, Roberto Jefferson reafirmou o que disser ao Conselho de Ética. Referindo-se às reuniões realizadas para discutir os acordos firmados entre o PTB, partido de que era presidente, o PT, disse que pelo PT participaram José Januíno, o Tesoureiro Nacional Delubo Soares, o secretário Marcelo Sereno e o então ministro José Dirceu, que homologava todos os acordos daquele partido. Que José Januíno não possuía autonomia para bater o martelo nos acordos que deveriam ser ratificados na Casa Civil pelo ministro José Dirceu. Emerson Palmier, primeiro secretário do PTB, afirmou que após as reuniões com José Januíno e com Delubo Soares, sempre era feita uma ligação para José Dirceu, que referendava os acordos feitos. Leio o trecho do seu depoimento prestado à CPMI. Em nenhuma reunião eu participei com o ministro José Dirceu, mas posso lhe afirmar que depois de conversado isso, o senhor Januíno levantou e disse que ia ligar para o ministro José Dirceu. deputado, dirigindo-se aos integrantes da comissão, o que a gente sempre sentiu é que depois de todas as conversas sempre havia uma ligação ou do Delubo ou do Genuíno para o deputado José Dirceu. É o que eles diziam, vou ligar para o ministro José Dirceu. Folhas 16.367 Indagado se havia presenciado alguma dessas ligações, Emerson Palmieri respondeu, sim, daqui de Brasília mesmo, algumas para o ministro José Dirceu. Folhas 16.367 Valdemar da Costa Neto, que à época presidiu o Partido Liberal, confirmou a participação de José Dirceu nas reuniões que tratavam de acordos políticos ocorridas, segundo Valdemar, sempre na residência de José Dirceu. Folhas 13.376 Nesse mesmo depoimento, ao relatar sobre o encontro que tivera na residência do deputado Paulo Rocha, disse que ao negociar com Delubo Soares sobre os valores que seriam repassados, aspas, em dado momento do impasse, adentrou José Dirceu, que perguntou a Delubo Soares sobre o andamento das negociações. tendo obtido como resposta Valdemar está irredutivo, que José Dirceu se retirou não fazendo qualquer observação. A ascendência de José Dirceu sobre os demais integrantes do grupo foi cabalmente comprovada nos autos. José Dirceu tinha conhecimento de todos os acordos para a composição da base aliada mediante o pagamento que era feito sob o seu comando de vantagens indevidas aos parlamentares. Participou diretamente das negociações com parlamentares do Partido Progressista, como declarou seu presidente, o deputado Pedro Corrêa, que as negociações políticas do PT com o PT ocorreram principalmente entre o depoente e o deputado Pedro Henrique pelo PP e José Januíno, José Dirceu, Silvio Pereira e Marcelo Sereno pelo PT, que as reuniões ocorriam no Palácio do Planalto, que nunca ocorreu nenhuma reunião na sede do PP ou na sede do PT, folhas 14.519. Tinha igualmente conhecimento dos empréstimos tomados pelas empresas de Marcos Valério junto ao Banco Rural para financiar os acordos feitos. Como nós veremos, na verdade, o financiamento desse esquema criminoso teve duas fontes principais, recursos do Banco Rural e recursos públicos por intermédio do Banco do Brasil. Então, foi José Dirceu quem articulou a viagem feita por Marcos Valério e Rogério Tolentino a Portugal para reunir-se com Miguel Horta, então presidente da Portugal Telecom e acionista do Banco do Espírito Santo em busca de uma doação no valor de 8 milhões de euros, o equivalente à época a 24 milhões de reais, que seria destinado em parte ao pagamento do acordo com parlamentares do PTB. O depoimento de Roberto Jefferson bem esclareceu esse fato, que em um encontro com José Dirceu na Casa Civil, ocorrido no início de janeiro de 2005, o então ministro afirmou que havia recebido, juntamente com o presidente Lula, um grupo da Portugal Telecom e o Banco Espírito Santo, que estariam em negociações com o governo brasileiro, que não sabe dizer quais seriam essas negociações, que José Dirceu afirmou que haveria a possibilidade de que o referido grupo econômico pudesse adiantar cerca de 8 milhões de euros que seriam repartidos entre o PT e o PTB, que esses recursos serviriam para liquidar as dívidas da campanha. Que José Dirceu não afirmou a título de que seria tal adiantamento. Que José Dirceu então solicitou ao declarante que indicasse alguém do PTB a Delube Soares para acompanhar tais tratativas em Portugal, que concordou com a proposta feita por José Dirceu e indicou para Delube Soares o primeiro secretário do PTB em Emerson Palmieri. Foi também José Dirceu quem dirigiu as reuniões ocorridas aqui no Brasil com o presidente da Portugal Telecom, com a presença indispensável de Marques Valéria. Foi o que declarou Marques Valéria em seu depoimento em juízo. Diz que foi marcada por Delube Soares uma reunião com José Dirceu o interrogando e o senhor Ricardo Espírito Santo, presidente do Banco Espírito Santo, no Brasil. Diz que essa reunião tinha por objetivo investimentos que o Banco Espírito Santo faria no Brasil, no setor hoteleiro, mais especificamente no litoral baiano. Diz que compareceu a reunião a pedido do doutor Miguel Horta e Costa, na época presidente da Portugal Telecom e acionista do Banco Espírito Santo em Portugal. Como afirmei nas alegações finais, não é crível que o presidente do Banco do Espírito Santo precisasse da presença de Marques Valéria em uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil para tratar de investimentos no litoral da Bahia. A verdade é que a reunião representava uma continuação do encontro anterior que Marques Valéria tivera com Miguel Horta em Portugal a mando de José Dirceu. Por isto, a necessidade da presença de Marques Valéria, exatamente a pessoa que estava negociando com a Portugal Telecom e com o Banco do Espírito Santo o adiantamento a José Dirceu dos 8 milhões de euros. Foi ainda Dirceu quem comandou a reunião ocorrida em 20 de fevereiro de 2003 na Casa Civil da Presidência da República com a participação da Cúpula do BMG, de Marques Valéria e de Delube Soares, exatamente três dias após a realização do primeiro empréstimo simulado pelo BMG. Isso está no depoimento de Cátia Rabelo às folhas 4.365 a 4.370. Foi José Dirceu quem reuniu-se por duas vezes com Cátia Rabelo, presidente do Banco Rural, para tratar, entre outros assuntos, dos empréstimos simulados concedidos pelo Banco Rural e também da liquidação extrajudicial do Banco Mercantil, cujo levantamento constituía a vantagem pretendida pelos dirigentes do Banco Rural como contraprestação pela doação de vultosos valores ao Partido dos Trabalhadores. Nesse sentido, eu leio o trecho do depoimento de Cátia Rabelo, que Marques Valéria intermediou dois encontros entre a declarante e o ministro da Casa Civil, José Dirceu, que não houve qualquer oportunidade para encontros com o presidente do Banco Central, que Marques Valéria afirmava que poderia conseguir um encontro com a Casa Civil na pessoa do ministro José Dirceu, que acreditava que o ministro José Dirceu poderia entender e auxiliar os pleitos do Banco Rural, que possuía tal entendimento, pois achava que José Dirceu poderia influenciar o Banco Central, já que existiam divergências técnicas dentro daquele órgão, que acreditava que José Dirceu tinha um poder de influência no governo federal, que tinha consciência de que a Casa Civil é um cargo de influência no governo federal. Reitero que aqui o que era subjacente era o interesse realmente do Banco Rural na liquidação extrajudicial, no levantamento da liquidação extrajudicial do Banco Mercantil, precisamente a contraprestação do Banco Rural. A primeira reunião aconteceu no dia 6 de agosto de 2003 na Casa Civil. Teve como participante José Dirceu, José Augusto Dumont, Cátia Rabelo e Marcos Valério. Leio o trecho do depoimento de Cátia Rabelo na parte em que confirmou que a reunião efetivamente ocorrera. Folhas 4.369, que Marcos Valério afirmou que conseguiria uma agenda com José Dirceu, tendo questionado a declarante se este encontro seria do interesse do Banco Rural, que realmente era interessante conversar com José Dirceu para tratar da solução do assunto do Banco Mercantil, que desta forma foi agendado o encontro na Casa Civil em 6 de agosto de 2003, que referido o encontro durou aproximadamente meia hora quando expôs ao ministro José Dirceu exclusivamente a questão do Banco Mercantil de Pernambuco, que participaram desse primeiro encontro com José Dirceu, a declarante José Augusto Dumont e Marcos Valério. A outra reunião para o José Dirceu ocorreu em agosto de 2004. Novamente, o encontro foi agendado por Marcos Valério e realizou-se durante um jantar no Hotel Ouro Minas em Belo Horizonte, como declarou Cátia Rabelo, que em agosto de 2004, Marcos Valério informou a declarante que o ministro José Dirceu estaria em Belo Horizonte em uma visita oficial, tendo sugerido que o convidasse para um jantar, que Marcos Valério afirmou que José Dirceu aceitaria tal convite, que não sabe informar quem entrou em contato com o ministro José Dirceu para marcar o jantar, mas pode afirmar que não foi a declarante, que de fato foi marcado o jantar no Hotel Ouro Minas no dia 6 de agosto de 2004, do qual participaram a declarante, o ministro José Dirceu e seu assessor, Plauto. Folhas 4.370. Também nesse encontro, segundo Cátia Rabelo, foi tratado o assunto do Banco Mercantil, exata e precisamente a contraprestação que os dirigentes do Banco Rural queriam obter com os empréstimos simulados que fizeram para financiar o projeto ilícito de José Dirceu. No entanto, nas duas reuniões, também conversou-se sobre os empréstimos feitos pelo Banco Rural. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do depoimento de Renilda Santiago, esposa de Marcos Valério, a CPMI dos Correios. Está no volume 63. E a única coisa que ele me falou foi que o doutor, na época ministro, José Dirceu, sabia dos empréstimos. E eu perguntei como ele sabia. Ele falou que houve uma reunião da direção do Banco Rural em Belo Horizonte, no Hotel Ouro Minas, com o então ministro José Dirceu, para resolver sobre o pagamento desses financiamentos feitos no Banco Rural. E que houve uma reunião em Brasília, da direção do BMG, não sei os nomes, ele só me disse assim, uma reunião em Brasília, não sei onde, para acertar o pagamento das contas, porque o banco também quer receber. O próprio Marcos Valério afirmou que Delubso Soares lhe disse que na reunião ocorrida no Hotel Ouro Minas, com José Dirceu, tratou-se da questão dos empréstimos. conclui Renilda Santiago. Tanto é verdade que o assunto integrou a pauta das reuniões, que a própria Cátia Rabelo tinha consciência de que as reuniões somente aconteceram em razão de o seu banco ter financiado o projeto do acusado. As folhas 4.365, Cátia Rabelo afirmou o seguinte, que Marcos Valério dizia que era muito ligado ao Delubso Soares, e por isso tinha facilidades em conseguir promover encontros com o ministro José Dirceu, que Marcos Valério afirmou que era ligado a Delubso Soares, pois havia disponibilizado os recursos financeiros para o PT através dos empréstimos obtidos no Banco Rural, que Marcos Valério realmente foi um facilitador da interlocução das empresas do Grupo Rural junto ao Governo Federal. Mais uma vez, tem-se a confirmação de que José Dirceu comandava de fato o esquema ilícito. Sabia da cooptação dos políticos para a composição de base parlamentar de apoio ao governo. Sabia que essa base de apoio estava sendo formada a custo do pagamento de vantagens indevidas. E, acima de tudo, sabia de onde vinha o dinheiro que era utilizado para pagamento aos parlamentares. Não há como pretender, portanto, que José Dirceu estivesse alheio as negociações feitas para a composição da base de governo e a todas as operações ilícitas para a obtenção dos recursos necessários ao cumprimento dos acordos firmados. Muito embora não aparecesse ostensivamente nos atos da quadrilha, José Dirceu estava no comando das ações dos demais agentes que a ele se reportavam na condição de líder do grupo. O grupo, liderado por José Dirceu, identificado na denúncia como núcleo político da organização, era integrado também por José Januíno de Lúbio Soares e Silvio Pereira. José Januíno era o interlocutor político do grupo. Cabia-lhe, representando José Dirceu, formular as propostas de acordo aos líderes dos partidos que comporiam a base aliada do governo. Mesmo negando ter feito acordos financeiros, José Januíno admitiu ter participado de reuniões com os líderes do Partido Progressista, PP, e do então Partido Liberal, ao PL, para tratar das alianças políticas. Constam dos autos vários depoimentos que comprovam a atuação do acusado, não somente quanto aos acordos firmados com parlamentares do Partido Progressista e do Partido Liberal, mas também com parlamentares do Partido Trabalhista Brasileiro. Leio em primeiro lugar trecho do depoimento de José Janene, que integrava a liderança do Partido Progressista, que no início do atual governo federal, o Partido Progressista realizou com o Partido dos Trabalhadores um acordo de cooperação financeira, que o acordo de cooperação financeira entre o PT e o PP foi discutido e decidido pelas respectivas cúpulas partidárias, que não sabe especificar quais os membros dos partidos que participaram de tais negociações, mas com certeza os presidentes tiveram participação decisiva, que salvo engano o Partido Progressista foi representado por seu presidente Pedro Correia e pelo líder na Câmara dos Deputados da época o deputado federal Pedro Henrique, que o Partido dos Trabalhadores foi representado pelo presidente José Januíno, não tendo informações da participação de Delúbio, Soares ou qualquer outro membro da executiva do PT, Folhas 1703. Em juízo, José Janine tentou minimizar o impacto do seu depoimento, dizendo que não houve um acordo financeiro propriamente dito, mas um acordo político que envolvia também uma aliança financeira e que o dinheiro foi recebido pelo partido com a finalidade específica, e aqui é uma explicação no mínimo curiosíssima, com a finalidade específica de custear os honorários do advogado de Ronivon Santiago, Ronivon Santiago, que respondia a 37 ações movidas por quem? Pelo PT. Então, o PT diligenciava recursos para o pagamento de honorários do advogado ao integrante do outro partido que respondia a 37 ações movidas pelo próprio PT para obter a cassação do seu mandado. Não parece razoável acreditar que o PT se dispusesse a pagar os honorários do advogado de um adversário político e respondia a 37 ações movidas pelo PT. Na verdade, o dinheiro representou o pagamento pelo acordo então firmado para que parlamentares do partido integrassem a base aleada do governo. E mesmo que a versão do deputado fosse verdadeira, o que efetivamente é impossível de acreditar, o destino dado ao dinheiro é fato absolutamente relevante. O que interessa em se estar provado nos autos é que houve um acordo político associado a um acordo financeiro. Parlamentares do partido integrariam a base parlamentar do governo e receberiam em troca um determinado valor que foi pago. Foi nesse 14.516 a 14.517. Ainda para comprovar a atuação do então deputado José Januíno, tem-se o depoimento de Pedro Correia, que à época era o presidente do partido progressista. Embora tenha negado o recebimento de dinheiro para integrar a base e apoio ao governo, o então parlamentar confirmou que houve a entrega de valores pelo PT. Que os recursos foram repassados pelo PT, que não sabem formar a origem dos recursos. Que em janeiro de 2003, José Januíno procurou o depoente, José Januíno, procurou o depoente para acertar que o PP compusesse a base de sustentação do governo Lula. Que as negociações políticas do PP com o PT ocorreram principalmente entre o depoente e o deputado Pedro Henrique pelo PP e José Januíno, José de Seu, Silvio Pereira e Marcelo Sereno pelo PT. Que as reuniões ocorriam no Palácio do Planalto. Mais ou menos, as paredes eram as do Palácio do Planalto. Que nunca ocorreu nenhuma reunião na sede do PP ou na sede do PT. Que Januíno procurou o PP em janeiro de 2003 para compor a base aliada e a equipe do governo. João Cláudio Genu foi a pessoa incumbida por Pedro Correia de proceder ao recebimento do valor ajustado com José Januíno. Eis o seu depoimento. Que realmente recebeu quantias em dinheiro a pedido da direção do Partido Progressista. Que tais recebimentos eram realizados conforme a orientação do tesoureiro do Partido Progressista de nome Barbosa. Que não sabe dizer o nome completo de Barbosa. Que Barbosa ligava para o declarante avisando da necessidade de receber o dinheiro. Que recebia as ligações de Barbosa no gabinete do deputado Januíno. No gabinete da Comissão de Minas e Energia. Ou provavelmente no gabinete da liderança do Partido Progressista. Que ao receber a orientação de Barbosa o declarante confirmava com os deputados federais José Januíno e Pedro Correia a procedência do pedido de Barbosa. Folhas 576 a 583. O acordo firmado com parlamentares do Partido Liberal está comprovado pelo depoimento de Valdemar Costa Neto às folhas 1376. O recebimento dos valores ajustados era feito por intermédio de Jacinto Lamas. Comprovou-se que entre os anos de 2003 e 2004 Valdemar Costa Neto recebeu o total de 8.885.742 reais para que parlamentares do seu partido votassem em favor de matérias do interesse do governo federal. Com relação aos parlamentares do PTB o acordo de cooptação política foi firmado com seu presidente Roberto Jefferson como declarado por ele próprio em depoimento nestes autos. Que retornando à pergunta inicial Roberto Jefferson responde que realmente representou o PTB em tratativas junto à direção nacional do PT em abril e maio de 2004 relativas às campanhas municipais daquele ano. Que nessas tratativas participaram pelo PTB o declarante como presidente da legenda o líder da bancada na câmara José Múcio Monteiro o primeiro secretário nacional do PTB Emerson Palmieri que pelo PT participaram José Genuíno tesoureiro nacional Delubso Soares o secretário Marcelo Sereno e o então ministro José Dirceu vírgula que homologava todos os acordos daquele partido que José Genuíno não aquele trecho já lido não possuía autonomia para bater o martelo nos acordos que deveriam ser deveriam ser ratificados na casa civil pelo ministro José Dirceu Folhas 4.219 a 4.227 Leio também por sua relevância o depoimento de Emerson Palmieri que tal acordo estabelecia a doação ao PTB no valor de 20 milhões em 5 parcelas iguais com a finalidade de auxiliar a campanha dos candidatos do PTB às eleições municipais de 2004 que participaram como representantes do PTB o presidente do partido Roberto Jefferson o líder na câmara José Múcio o declarante e o declarante e pelo PT o presidente José Genuíno o tesoureiro Delubso Soares Silvio Pereira e Marcelo Sereno que logo após a reunião em que foi acertado o acordo financeiro entre o PTB e o PT conheceu Marcos Valério apresentado por Delubso Soares na sede do PT em Brasília como empresário queria fazer as doações e resolver os problemas do PT e do PTB folhas 3572 a 3577 paralelamente aos acordos políticos para a formação da base aliada José Genuíno na condição de presidente do partido dos trabalhadores contribuiu decisivamente para a obtenção dos recursos necessários ao pagamento dos valores ajustados foi José Genuíno quem avalizou os supostos empréstimos na verdade eram empréstimos falsos simulados mas os supostos empréstimos em valores milionários tomados pelas empresas de Marcos Valério junto aos bancos Rural e BMG destinados ao partido dos trabalhadores dando seu patrimônio pessoal como garantia a proposta eu leio o trecho do relatório do Banco Central do Brasil que se encontra as folhas 21 a 24 do volume 1 na parte que trata dos empréstimos concedidos ao PT quanto a garantia a operação possui aval do presidente e do tesoureiro do PT o senhor José Genuíno e Delube Soares respectivamente examino agora mais atidamente a conduta de Delube Soares Delube Soares papel de Delube na quadrilha Delube Soares integrou o grupo criminoso desde 2003 tornando-se o principal elo entre o núcleo político e os núcleos operacional e financeiro esses dois últimos liderados por Marcos Valério sob o comando de José de Seu coube os primeiros contatos com Marcos Valério para viabilizar o esquema de obtenção dos recursos que financiaram a cooptação de parlamentares para a composição da base aliada do governo coube a Delube Soares indicar a Marcos Valério os valores e os nomes dos beneficiários dos recursos recebida a indicação Simone Vasconcelhos e Geisa Dias providenciavam esses pagamentos dentro da engrenagem de lavagem disponibilizada pelo Banco Rural Delube Soares que foi o principal responsável pela parte financeira da campanha presidencial de 2002 atuando sob o comando de José de Seu então presidente do PT e principal coordenador da campanha continuou exercendo o mesmo papel após 2003 ainda sob o comando de José de Seu mas a ação de Delube Soares como integrante do grupo criminoso não se limitou a indicar os beneficiários das propinas tendo sido também beneficiário final de quantias recebidas valeu-se obviamente do esquema de lavagem operado pelo grupo enviando Raimundo Ferreira da Silva Júnior e Solange Pereira de Oliveira empregados do partido dos trabalhadores em Brasília e em São Paulo para o recebimento dos valores nas agências do Banco Rural naquelas cidades o valor total percebido por Delube Soares foi de 550 mil reais o primeiro recebimento ocorreu no dia 29 de março de 2004 o valor de 100 mil reais foi entregue a Raimundo Ferreira da Silva Júnior na agência do Banco Rural no Shopping Brasília nós veremos ao longo dessa sustentação que a agência do Banco Rural situada no Shopping Brasília era das mais frequentadas pelos diversos personagens desse esquema criminoso o depoimento de Raimundo encarregado de receber o dinheiro deu os detalhes do evento que certo dia recebeu uma ligação do tesoureiro nacional do partido dos trabalhadores de Lube Soares pediu ao declarante que lhe fizesse um favor que este favor consistia em se dirigir à agência Brasília do Banco Rural e receber alguns documentos para integrar e entregar em seguida ao tesoureiro nacional do PT Delube Soares que no dia seguinte recebeu uma ligação da secretária do senhor Delube Soares de nome Adilene informando que os documentos estariam disponíveis na segunda-feira que na segunda-feira se dirigiu à agência Brasília do Banco Rural localizada no Shopping Brasília tendo-se identificado na portaria do prédio que esperou por três ou quatro minutos até ser chamado para uma sala localizada no fundo da agência que nesta sala recebeu um envelope e assinou um documento que lhe foi apresentado que reconhece como sua assatura posta no canto inferior direito do documento de folha 119 do apenas 5 dos autos que na verdade ao entrar na agência bancária percebeu que lhe seria entregue uma quantia em dinheiro que de posse do envelope lacrado dirigiu-se ao escritório nacional do Partido dos Trabalhadores em Brasília e o entregou nas mãos de Delube Soares no dia seguinte que já viu o senhor Marcos Valério várias vezes no escritório nacional do Partido dos Trabalhadores em Brasília que Marcos Valério sempre ia lá se reunir com Delube Soares depoimento de folhas 752 a 753 confirmado as folhas 19.075 a 19.079 Solange Pereira de Oliveira sobre a chefe de Delube Soares recebeu em três saques sucessivos de 100 mil no mês de março de 2004 a quantia de 300 mil reais na agência do Banco Rural na Avenida Paulista em depoimento nos autos da estação penal Solange revelou o seguinte que no mês de março de 2004 trabalhava normalmente quando foi chamada pelo senhor Delube Soares então tesoureiro do PT na sala deste que nesta oportunidade Delube lhe pediu para sacar uma quantia em dinheiro que seria entregue na agência da Avenida Paulista do Banco Rural que este pedido foi solicitado como um favor e não como a ordem decorrente de relação de trabalho que naquela ocasião Delube ainda falou o valor que deveria ser sacado isto é 100 mil reais que não ficou surpresa com o pedido nem com o alto valor do saque que iria realizar pois Delube tinha muitas atividades que em seguida o funcionário retornou com dinheiro a depoente contou o numerário colocou dentro de uma pasta assinou um documento parecendo um recibo saindo em seguida de táxi até a sede do PT que no PT dirigiu-se para a sala de Delube Soares entregando em suas mãos os 100 mil reais sacado no Banco Rural que Delube conferiu o dinheiro na presença da depoente permanecendo na sala com a quantia que dois outros saques de 100 mil foram feitos alguns dias após não podendo precisar as datas que estes dois saques obedeceram exatamente a mesma sistemática do primeiro já descrito que desconhece o destino dado aos 300 mil reais que entregou a Delube Soares que Delube Soares não comentou com a depoente que queria fazer com o dinheiro que pode afirmar que estes recursos não foram contabilizados pelo Partido dos Trabalhadores que também não pagou nenhuma despesa com este numerário depoimento de folhas 821 823 confirmado as folhas 19.578 a 19.582 a última parcela foi recebida por Renata Maciel Rezende Costa em 20 de novembro de 2003 no valor de 150 mil reais a pedido de Solange Pereira de Oliveira as operações estão comprovadas pelos documentos de folhas 119 e 165 do Apenso 5 e de folhas 3 e 53 do Apenso 6 muito embora o objetivo principal de Delube Soares assim como de José de Assigo José Januíno e Silvio Pereira fosse o financiamento ilícito do projeto político que se propuseram a executar não hesitou como disse antes em locupletar-se do esquema a operacionalização do esquema ilícito de compra de apoio político no Congresso Nacional aproximou Delube Soares de Marcos Valero eram constantes as reuniões no diretório do PT em Brasília e em São Paulo entre Delube Soares Silvio Pereira Marcos Valero e Rogério Tolentino além de encontros no hall do hotel Blue Tree em Brasília onde Marcos Valero passou a hospedar-se para como ele próprio declarou se entrosar com os integrantes do novo governo esse relacionamento intenso cuja origem remonta a 2002 quando o PT sagrou-se vitorioso no primeiro turno da eleição presidencial foi confirmado por Delube Soares à Polícia Federal que já se encontrou com Marcos Valero em hotéis na cidade de São Paulo Belo Horizonte e Brasília que em Brasília costuma ficar hospedado no hotel Blue Tree já tendo se encontrado com Marcos Valero nas dependências deste que não tem ideia de quantas vezes já se encontrou com Marcos Valero no Blue Tree em Brasília que já se reuniu com Marcos Valero em quartos de hotéis tanto em Brasília quanto em São Paulo que falava com Marcos Valero uma ou duas vezes por semana sempre para tratar de assuntos relacionados à política e conversas entre amigos folhas 245 a 250 rigorosamente no mesmo sentido foi o depoimento de Marcos Valero nas folhas 56 e 57 mesmo negando a prática dos atos ilícitos os acusados confirmaram a relação próxima que mantiveram desde 2002 não é crível entretanto que os frequentes encontros fossem motivados apenas pelo interesse em conversas sobre a conjuntura política do país ou mesmo para conversas entre amigos essa versão conflita com toda a prova acolhida seja na fase do inquérito seja no curso da instrução criminal as relações que mantinham não eram de natureza pessoal mas vínculos profissionais decorrentes do esquema ilícito de que eram coautores a verdadeira razão era o interesse que os unia a José de Seu e seus companheiros de viabilizar o esquema ilícito de desvio de dinheiro como já afirmei Delube Soares era o elo entre o núcleo político comandado por José de Seu e os núcleos operacional e financeiro a cargo de Marcos Valério abordo finalmente Silvio Pereira Silvio Pereira não erreu na estação penal dado ao acordo firmado com o Ministério Público e chancelado por esta Corte Suprema no entanto considerando a relevância do seu papel no contexto de ação da quadrilha procederia a uma breve análise de sua conduta a época dos fatos integrava a cúpula do PT exercendo o cargo de secretário do partido segundo a Poros agia nos bastidores do governo negociando como longa manos de José de Seu as indicações políticas que em última análise proporcionariam desvio de recursos em prol de parlamentares partidos políticos e particulares os depoimentos colhidos no curso da instrução comprovaram seu papel na atuação da quadrilha nesse sentido os depoimentos de José Borba Folhas 15751 Pedro Henry 14348 José Janene 16096 como afirmei nas alegações finais é incompreensível e inadmissível que um dirigente do PT exercesse função própria dos servidores do gabinete civil quando existia um corpo funcional do órgão incumbido de atender as demandas da pasta a justificativa a justificativa estava exatamente nos objetivos ilícitos que motivava a ação dos acusados não era possível José Dirceu confiar aos servidores da casa civil a negociação ilícita que promovia com os parlamentares por isso recorreu ao seu companheiro de partido falemos agora do núcleo operacional e começando por seu líder o réu Marcos Valério para viabilizar os recursos necessários ao pagamento dos acordos firmados para a composição da base de apoio ao governo no Congresso o núcleo político da organização liderado por José Dirceu valeu-se da atuação de Marcos Valério José Dirceu foi o mentor do esquema enquanto Marcos Valério foi o seu principal operador a prova não deixa dúvidas de que foi José Dirceu quem imaginou a criminosa forma de composição da base de apoio ao governo executada durante os anos de 2003 e 2004 mediante o pagamento de vantagem devida a seus integrantes para executar esse plano era obviamente indispensável reunir o dinheiro necessário para fazer frente aos acordos firmados na condição de líder dos núcleos operacional e financeiro da quadrilha Marcos Valério foi a pessoa que em razão dos vínculos que já mantinha com os bancos rural e BMG possibilitou a entrada dos valores de que José Dirceu e seu grupo precisavam para cumprir os ajustes feitos em apertadíssima síntese a sistemática de ação do grupo na operacionalização dos pagamentos pode ser assim da escrita efetuados os acordos com os partidos políticos e os parlamentares a cargo de José Genuíno e sob o firme comando de José Dirceu cabia a Delube Soares transmitir a Marcos Valério os valores a serem repassados e os nomes dos respectivos beneficiários com a informação Marcos Valério valente da colaboração de Simone Vasconcelos e Geisa Dias providenciava o dinheiro e a sua entrega ao beneficiário a entrega do dinheiro era feita em agências bancárias e também em quartos de hotel à medida em que se intensificavam os acordos firmados pelo núcleo político Marcos Valério foi ampliando o seu poder dentro do grupo de mero financiador do projeto ilícito tornou-se personagem influente com poder até para negociar a formação da base aliada do governo tornando-se o homem da mais absoluta confiança de José Dirceu aliás não foi por outra razão que Marcos Valério esforçou-se logo após o término do primeiro turno das eleições presidenciais para estabelecer o tal canal de diálogo com os dirigentes do PT o seu objetivo era oferecer ao PT o mesmo serviço de financiamento ilícito que já mantinha em operação em Minas Gerais recebendo em contrapartida o status de personagem influente com canal direto de interlocução com a cúpula do governo e foi o que de fato aconteceu a partir de sua aproximação de José Dirceu José Januíno e Delobo Soares Marcos Valério passou a atuar como uma espécie interlocutor privilegiado do núcleo político nos diversos eventos que envolviam o financiamento do projeto que os uniu como se viu no caso a que me referi há pouco da Portugal Telecom Marcos Valério era presença obrigatória em reuniões realizadas para discutir doações feitas por grupos econômicos ao PT também era requisitada a sua presença para intermediar interesses de empresários com o governo federal em depoimentos na fase de investigação Marcos Valério e Delobo Soares referiram-se a uma reunião do gestor do Banco Opportunity Carlos Rodemburgo da qual participaram para solucionar problemas que o banco via enfrentando com o governo federal e isso que disse Marcos Valério foi procurado por Carlos Rodemburgo acionista do Banco Opportunity que alegou que estava enfrentando problemas de relacionamento no governo federal que Carlos Rodemburgo sabia que o declarante conhecia Delobo Soares tendo pedido o seu auxílio para intermediar um encontro com esse que Delobo relutou bastante para aceitar o encontro uma vez que o mesmo tinha uma má impressão do grupo Opportunity que no encontro Rodemburgo pediu a Delobo que tentasse separar as arestas que o grupo Opportunity mantinha com o governo que Delobo explicou que realmente a impressão do governo com o grupo era muito ruim Delobo Soares confirmou a versão do acusado em depoimentos de folhas 247 e 248 até mesmo os parlamentares para obterem nomeações para carros do governo federal recorriam a Marcos Valério nesse sentido o depoimento do deputado federal José Borba que mesmo integrando a base aliada do governo relatou entre outras coisas que procurou Marcos Valério para tentar reforçar os pleitos de nomeação junto ao governo federal fecha aspas folhas 3548 3551 refiro-me agora a Cristiano Paz Ramon Rollerba e Rogério Tolentino para executar com eficiência os atos que lhe cabiam Marcos Valério contou com a indispensável colaboração dos seus sócios Cristiano Paz Ramon Rollerba e Rogério Tolentino embora neguem a autoria dos crimes de que são acusados Cristiano Paz e Ramon Rollerba integravam o quadrilho e exerceram um papel de fundamental importância para o sucesso do esquema ilícito é certo que na divisão de tarefas que é própria de grupos criminosos cabia a Cristiano Paz e a Ramon Rollerba o exercício de atividades que vistas dissociadas do contexto criminoso pareceriam lícitas esse fato entretanto longe de respaldar a defesa dos acusados constitui uma característica da ação do grupo comandado por Marcos Valério consistente na mesclagem da atividade lícita na área da publicidade com a atividade lícita consubstanciada no desvio de recursos e na corrupção de parlamentares em seu interrogatório Marcos Valério revelou que o ingresso do grupo no esquema criminoso mediante a injeção de recursos obtidos por meio de empréstimos fictícios foi uma decisão tomada em conjunto com seus sócios Cristiano Ramon e Rogério folhas 16.357 declarou também Marcos Valério que a gestão das empresas que eram sócios era feita em conjunto e que a divisão de tarefas era meramente formal especificamente sobre a gestão da SMPI-B comunicação Marcos Valério declarou o seguinte folhas 16.357 quanto a SMPI-B o interrogando Ramon e Cristiano são sócios diz que na SMPI-B havia uma divisão de tarefas apenas no plano formal sendo de fato a empresa administrada em conjunto pelo interrogando Ramon e Cristiano diz que a empresa era tocada a três mãos prova disso é que havia necessidade de aprovação em conjunto dos três em decisões administrativas havendo trouxer a necessidade de ao menos duas assinaturas nos cheques emitidos essa foi também a informação extraída do depoimento de Marco Aurélio Prata contador das empresas de Marco Valério desde 1990 que todos os três sócios Cristiano Cristiano Ramon e Marcos Valério participavam das decisões administrativas da SMPI-B Comunicação e DNA Propaganda Folhas 3597 para compreender o envolvimento de Cristiano Paz e Ramon Rollerbar no esquema ilícito objeto da estação penal é importante ter em mente que Ramon Rollerbar Cristiano Paz e Marcos Valério eram sócios da SMPI-B Comunicação Limitada e da Grafite Participação Limitada a Grafite Participação por sua vez era sócia da DNA Propaganda na prática os três eram juntamente com Marcos Valério sócios tanto da SMPI-B como da Grafite e da DNA e geriam em conjunto as três empresas perícias realizadas pelo Instituto Nacional de Criminalística especialmente o laudo de exame contábil número 3058 de 2008 e o laudo número 2076 de 2006 o primeiro juntado as folhas 8452 e o segundo as folhas 46 e seguintes do Apenso 142 comprovaram que Cristiano Paz e Ramon Rollerbar participaram ativamente de todas as fraudes contábeis realizadas nas empresas com o objetivo de ocultar o destino dos valores destinados ao esquema foi Ramon Rollerbar que ajustou com o doleiro Jader Khalid de Belo Horizonte o envio dos valores pagos a Duda Mendonça e o Mar Fernandes para o exterior foi o que declarou Jader Khalid as folhas 3583 e 3584 Cristiano Paz por sua vez esteve envolvido até mesmo com a etapa de realização dos saques e manipulação dos recursos que alimentaram o esquema ilícito de compra de votos Davi Rodrigues Alves policial civil do estado de Minas Gerais ao prestar deboimento nesses autos declarou que foi contratado para efetuar saques de dinheiro em espécie mediante o desconto de cheques endossados da SMP e B e aqui um breve comentário era que tamanha tão intensa era a movimentação de recursos e recursos de grande magnitude que fatos como esses foram frequentes ou se contratavam ou bem se contratavam policiais para proceder aos saques de dinheiro porque eram importâncias sempre extremamente elevadas então havia grande risco nisso como se diz adiante jamais apesar de afirmarem a absoluta licitude de todas as operações empreendidas mas jamais os mecanismos usuais do mercado financeiro do sistema bancário nacional foram utilizados então ora se contratava policiais para fazer esses saques ora se recorria a contratação e será referido em várias oportunidades de carros fortes sim alguns dos saques feitos pela quadrilha impunham impuseram que carros fortes foram contratados fossem contratados tamanho também era a magnitude dos valores convenhamos fossem listos como apregou os acusados fossem listas essas operações porque fazer fazê-las todas ao largo do nosso sistema financeiro do sistema bancário aliás o sistema bancário notoriamente eficiente e competente que é o brasileiro mas prossigo então quanto ao depoimento desse policial contratado para fazer saques que no ano de 2003 a pedida de Cristiano Paz Geisa e Simone Vasconcelos passou a efetuar saques em moeda corrente em contas bancárias da SMPIB que a grande maioria dos saques foi solicitada pela senhora Geisa que não sabe precisar os valores dos mencionados saques mas se recorda que possivelmente os maiores valores dos saques giram em torno de 200 mil reais a 300 mil reais que após a realização dos saques todos os valores eram entregues sempre a um funcionário da SMPIB geralmente a senhora Geisa que já chegou a entregar pessoalmente valores sacados das contas das empresas a senhora Simone Vasconcelos e ao senhor Cristiano Paz folhas 1694 a 1696 com confirmação as folhas 20.038 a 20.052 e tanto é verdade que Cristiano Paz e Ramon Rolebar tinham conhecimento da atividade ilícita desenvolvida por Marcos Valério e que aderiram aos seus propósitos que subscreveram juntamente com Marcos Valério os contratos de empréstimos simulados firmados com o Banco Rural e com o BMG esses empréstimos tinham por objetivo formal o financiamento do capital de giro das empresas no entanto parte dos valores foi apropriada pelos acusados a título de prolabórico de distribuição de dividendos veja-se nesse sentido o laudo pericial juntado às folhas 38 barra 80 do Instituto Nacional de Criminalística a penso 143 é no mínimo contraditório a empresa contrair um empréstimo para financiamento do seu capital de giro e usar o valor para distribuir lucro aos sócios esse fato por si só constitui prova não somente que os empréstimos eram fictícios mas também que Cristiano Paz e Ramon Lebar estavam inseridos no contexto de ação do grupo criminoso o que aconteceu de fato e está provado pelo laudo pericial 1450 07 do Instituto Nacional de Criminalística é que o valor apropriado constituiu remuneração paga aos acusados pela atividade ilícita que desenvolveu como os empréstimos representavam das etapas da lavagem de recursos a retirada de parte dos valores era justamente a parcial remuneração dos responsáveis pelo delito perpetrado tanto é assim que até mesmo Rogério Tolentino que não era sócio das empresas mutuárias recebeu também sua parte retirada dos valores obtidos com os empréstimos Rogério Tolentino muito embora não figurasse como sócio das empresas teve destacada atuação no esquema ilícito ou em julgamento esteve sempre ao lado de Marcos Valério e foi referido nos depoimentos de vários dos acusados como por exemplo o deputado João Paulo Cunha folhas 14338 Emerson Palmieri folhas 42345 José Janeni folhas 16096 no entanto a principal prova da sua participação em conjunto com Marcos Valério Cristiano Paes e Ramon Rolebar será referida adiante quando tratar do desvio de recursos do Banco do Brasil naquele episódio que resultou no desvio de 73 milhões de recursos do Banco do Brasil a empresa Rogério Lanza Tolentino e associados limitada foi responsável por uma complexa operação de lavagem para ocultar parte do valor desviado 10 milhões de reais utilizados para financiar o esquema de cooptação política a alegação do acusado de que era advogado das empresas de Marcos Valério e que recebeu valores ativos de remuneração pelos serviços prestados não se sustenta salvo se for possível conceber que um advogado seja remunerado pelos seus serviços advocatícios mediante a participação nos lucros da empresa nos mesmos valores aliás distribuídos aos sócios como se sócio fosse de onde se conclui que a sua eventual condição de advogado das empresas jamais justificaria a retirada de valores dos empréstimos simulados afinal de contas como enfatizado por sua defesa Rogério Tolentino não é e nunca foi sócio formal da SMP e B Comunicação DNA Propaganda e Grafite Participações em verdade as retiradas sistemáticas comprovaram que já sabia que a estrutura empresarial montada por Marcos Valério Cristiano Paz Ramon Rollerbar e Rogério Tolentino não passava de um instrumento para a consumação dos crimes a condição de sócio das empresas era apenas um aspecto formal de fachada na prática todos indistintamente geriam as empresas de modo que do mesmo modo em que também juntos geriam o esquema ilícito de corrupção desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro atuação consertada de Marcos Valério Ramon Rollerbar Cristiano Paz e Rogério Tolentino quanto ao destino da quadrilha pode ser comprovada ainda pelos atos praticados logo após a reclusão do escândalo como destruição de notas fiscais reprocessamento de contabilidade original e até falsificação de contratos a empresa SMPB comunicação centralizou grande parte das atividades do grupo fornecendo a estrutura logística e humana para a consecução dos objetivos da quadrilha agora tratemos de Simone Vasconcelos e Geisa Dias Simone Vasconcelos e Geisa Dias responsáveis pela administração financeira da empresa executavam materialmente o processo de entrega das propenas os apensos 5, 6 e 7 as folhas 64 e 189 do apenso 45 comprovam documentalmente a habitual e sistemática atuação de Simone Vasconcelos e Geisa Dias no pagamento de vantagens indevidas aos parlamentares federais Geisa Dias como gerente financeira da SMPIB era responsável pelo encaminhamento ao Banco Rural dos nomes dos destinatários dos valores distribuídos cabia-lhe portanto uma função de natureza mais interna no funcionamento da quadrilha embora tenha negado em seu interrogatório que manipulasse altas somas de dinheiro na sede da empresa os depoimentos escolhidos comprovaram o contrário além do relato feito pelo policial civil Davi Rodrigues Alves a que me referi há pouco a testemunha Alessandro Ferreira dos Santos que trabalhou entre 1997 e 2005 como office boy da SMPIB Comunicação informou que fez diversos saques nos montantes 90, 100 e 150 mil reais todos entregues pessoalmente a Geisa Dias folhas 1699 confirmação as folhas 19.236 cabia a Geisa Dias também encaminhar principalmente por correio eletrônico a qualificação dos beneficiários dos valores que alimentavam o esquema ilícito de compra de votos coube ainda papel de fundamental importância no envio de recursos para a conta mantida no exterior por Duda Mendonça e o Mar Fernandes os documentos de folhas 1044 1047 1055 e 1058 consistentes em cópias de ordens bancárias comprovam que Geisa Dias controlava os depósitos feitos na conta titularizada pela Dulce Dorf por meio de doleiros e dirigentes do Banco Rural organizava-os e na sequência prestava contas a Zilmar Fernandes braço operacional de Duda Mendonça as declarações feitas por Zilmar Fernandes em seu interrogatório Folhas 15 253 15254 confirma esses fatos Simone Vasconcelos era diretora administrativa financeira da SMPB Comunicação sobre o papel que exercia no esquema criminoso há relevantes documentos nos autos leu em primeiro lugar o depoimento de José Francisco de Almeida Rego que trabalhava na agência do Banco Rural em Brasília que indagado se algum membro da diretoria da SMPB realizou algum saque com o depoente respondeu que sim que essa pessoa se chama Simone Reis que se apresentava como diretora da empresa que se recorda de Simone Reis em virtude da mesma ser muito bonita e ter comparecido diversas vezes na agência do Banco Rural para realizar dito saques Folhas 224 confirmado as folhas 19.068 a 19.074 há também um importante relato de João Cláudio Genu pessoa encarregada de receber os valores desviados em proveito de parlamentares do partido progressista que geralmente se encontrava com Simone na sede do Banco Rural em Brasília localizado no nonandado Brasília Shop que ao se encontrar com Simone entregava para ela uma pasta tipo 007 quando a mesma colocava em seu interior a quantia ser entregue Folhas 578 sobre o recebimento de valores em hotéis João Cláudio Genu declarou o seguinte que foi o encontro de Simone no hotel Grand Bittar tendo-se dirigido ao apartamento que a mesma ocupava que não chegou a entrar no apartamento tendo sido recebido por Simone na porta que Simone entregou ao declarante um envelope contendo dinheiro cuja quantia desconhece que esse envelope era de tamanho grande Folhas 579 no mesmo sentido deprimente Jacinto Lamas Folha 601 612 na divisão de tarefas própria de grupos criminosos cabia a Simone Vasconcelos também a função de entrar em contato com os destinatários dos valores informando que o dinheiro já estava disponível e orientando sobre o local e a forma de recebimento a acusada manipulava valores tão elevados que em certa ocasião teve que contratar um carro forte para o transporte dos recursos foi apenas uma das ocasiões foram várias foi o que ela própria declarou em depoimento nestes autos que tinha verdadeiro pavor em sair da agência bancária portando grandes quantias em dinheiro que certa vez solicitou que um carro forte fosse levar 650 mil reais para o prédio da Confederação Nacional do Comércio local onde funcionava a filial da SMP em Brasília na verdade as empresas de Marcos Valério elas de modo geral reuniam digamos abrigavam recursos que com absoluta segurança poucas agências bancárias nos dias de hoje tem as bancárias hoje todos nós sabemos que até saques razoáveis tem que ser avisados antecipadamente mas nas empresas de Marcos Valério os valores só nesta oportunidade foram levados 650 mil reais em carro forte naturalmente que parte dos valores transportados pelo carro forte também foi entregue ao assessor parlamentar João Claudio Genur em um encontro ocorrido no hall do hotel cujo nome não se recorda folhas 591 chegamos agora ao núcleo financeiro banco rural terceiro e último núcleo da quadrilha identificado na denúncia como núcleo financeiro era integrado pelos principais dirigentes do banco rural José Augusto Dumont já falecido José Roberto Salgado Ayana Tenório Vinícius Samarani e Cátia Rabel os acusados integravam a cúpula do banco rural e ao tempo dos crimes que serviram aos propósitos da quadrilha eram os responsáveis pelo comitê de prevenção a lavagem de dinheiro ironicamente e pelas áreas de compliance contabilidade jurídica contabilidade jurídica operacional comercial e tecnológica da instituição financeira o banco rural serviu aos propósitos ilícitos da quadrilha desde pelo menos especialmente em relação a Marcos Valera desde pelo menos 98 em 2003 quando definido o acordo delituoso com o núcleo central do grupo criminoso imediatamente procuraram seu antigo parceiro o banco rural para que ingressasse nesta nova empreitada é o depoimento de Marcos Valera que vencida a eleição presidencial aproximadamente em janeiro de 2003 houve um estreitamento do relacionamento sendo que o depoente passou a frequentar a sede do partido em São Paulo na rua Silveira Martins ocasião que estava ocorrendo a montagem da equipe de governo que Delubso Soares iria permanecer como tesoureiro do PT que no início do governo federal em fevereiro de 2003 nessas conversas que vinha mantendo com Delubso Soares este informou ao declarante que existiam pendências financeiras dos diretórios regionais do PT referente às eleições de deputados federais estaduais e governadores que necessitavam ser saudadas que Delubso solicitou ao depoente um empréstimo para tal finalidade que o declarante informou que já havia realizado empréstimos dessa natureza no passado e ficado no prejuízo sendo que desta vez exigiria uma garantia por escrito que Delubso Soares como tesoureiro do partido informou que garantiria os empréstimos assinando declarações nesse sentido que desta forma foram procuradas instituições financeiras onde o declarante tinha maior movimento que o declarante compareceu às instituições BMG e Banco Rural obtendo os empréstimos os valores e datas relacionados na petição protocolada na PGR na data de ontem sendo que alguns deles foram oferecidos como garantia créditos relativos a contratos de publicidade com o governo federal aqui cabe um esclarecimento é que eu tenho me referido de vez em quando ao BMG na verdade o inquérito relacionado ao BMG como ali já não figurava qualquer pessoa detentora de prerrogativa de foro foi enviado por decisão desta corte à justiça federal de primeiro grau em Minas Gerais onde tramita atualmente voltando ao Banco Rural naturalmente até por ser um conglomerado com atividades diversificadas os dirigentes do Banco Rural tinham interesses econômicos que poderiam ser atendidos pelo governo federal como por exemplo a mencionada liquidação do Banco Mercantil de Pernambuco esse era naquele momento o grande interesse do Banco Rural por isso não hesitaram em atender ao convite de Marcos Valério associando-se aos demais integrantes da quadrilha de forma permanente estável e organizada para o cometimento dos delitos o Banco Rural tornou-se peça-chave do processo financiou parcialmente o esquema mediante empréstimos com todas as aspas possíveis bancários no valor de 32 milhões de reais permitiu a mistura dos recursos obtidos via empréstimos com dinheiro público desviado por meio de contratos de publicidade com órgãos públicos viabilizou a segura distribuição dos recursos em espécie sem comunicar aos órgãos de controle o destinatário final e por fim não comunicou as operações suspeitas de lavagem de dinheiro aos órgãos de controle perícias feitas pelo Instituto Nacional de Criminalística e análise do Banco Central do Brasil comprovaram que se cuidavam de empréstimos simulados na verdade autênticas doações feitas pelo Banco Rural para financiar o esquema ilícito os empréstimos repito com todas as aspas foram concedidos sem a exigência de garantias mínimas de seu pagamento por quem quer que fosse nem as empresas de Marcos Valério tomadoras dos empréstimos nem o PT beneficiário dos recursos nem os avalistas dos contratos deram garantias que se possa qualificar de pelos menos razoáveis ou aceitáveis isso a partir de critérios nada rigorosos há nos autos um trabalho realizado pelo Banco Central em que se mostra que se fosse vamos dizer qualificar ou classificar as empresas de Marcos Valério o partido dos trabalhadores enfim aqueles que se viram de avalistas como José Januí no Delubre que numa classificação eles receberiam quer dizer sendo classificação mais alta de mais confiável sendo a letra A eles receberiam classificação em torno de H pelo menos em grande parte deles na verdade o banco não tinha a pretensão de receber os empréstimos por isso não se preocupava com as garantias e os tomadores não tinham a intenção de pagar somente vindo a cogitar-se essa possibilidade após tornado público o esquema criminoso aí sim começou-se a falar em pagamento da dívida a justificativa para essa generosa doação do Banco Rural também está aprovada nos autos o banco tinha interesse na liquidação do Banco Mercantil de Pernambuco e viu na doação desses valores a chance de alcançar seu objetivo o depoimento de Cátia Rabeiro presidente do Banco Rural dos Correios é esclarecedor e refutável eu já li em alguma parte mas repito que Marcos Valero realmente foi um facilitador da interlocução das empresas do grupo rural junto ao governo federal que acreditava que essa questão envolvendo o Banco Mercantil possuía soluções que envolviam vontades políticas que Marcos Valero intermediou dois encontros entre o declarante e o ministro da Casa Civil José de Seu ministro que desconhecia todas essas coisas mas que se reunia com o Banco Rural que não houve qualquer oportunidade para encontros com o presidente do Banco Central que Marcos Valero afirmava que poderia conseguir um encontro com a Casa Civil com o ministro José de Seu que acreditava que o ministro José de Seu poderia entender e auxiliar os pleitos do Banco Rural indagada pelo presidente da CPMI deputado Gustavo Fruitt se Marcos Valero havia intermediado os interesses do Banco Rural na liquidação do Banco Mercantil junto ao governo federal Cátia Rabello respondeu positivamente disse que o senhor Marcos Valero foi um facilitador para a interlocução do Banco Rural junto a várias pessoas no tratamento dessa questão uma das pessoas com a qual nós tratamos desse assunto foi o ministro José de Seu aliás o ministro José de Seu está rigorosamente em todas prestigiada pela concessão dos votores empréstimos ao partido dos trabalhadores claro quem faz uma doação de 32 milhões de reais prestigiada por essa concessão desses empréstimos Cátia Rabello teve efetivamente como vimos dois encontros com José de Seu para conversar sobre a liquidação ex-judicial do Banco Mercantil de Pernambuco Marcos Valero não poupou esforços para atender aos pleitos do Banco Rural somente no Banco Central compareceu a pelo menos oito reuniões vejam bem como tudo era muito estranho quer dizer Marcos Valero um publicitário de Minas Gerais era o interlocutor do Banco Rural junto ao Banco Central para tratar de um assunto levantamento da liquidação ex-judicial de um banco do interesse do Banco Rural não poupou esforços realmente para atender aos pleitos do Banco Rural somente no Banco Central compareceu a pelo menos oito reuniões para tratar do tema com a diretoria de liquidações de desestatização o Banco Central do Brasil em documento juntado às folhas de 8.599 e 8.602 confirmou as reuniões com Marcos Valero o diretor da Dilite acompanhado de seus consultores recebeu o senhor Marcos Valero nos dias 11 de 11 de 2013 3 de 1 de 2004 e 17 de 2 de 2004 em Brasília e tratou da liquidação ex-judicial do Banco Mercantil de Pernambuco e do interesse do Banco Rural em encontrar a solução que permitisse o levantamento da liquidação mediante o pagamento aos credores existentes e liberação das garantias prossegue o documento do Banco Central sem ter solicitado audiência prévia com o diretor da Dilite o senhor Marcos Valero compareceu ao Banco Central em Brasília e tendo em vista a possibilidade de ser atendido pelo diretor foi recebido pelos signatários em conjunto ou separadamente em 25 de 11 de 2003 17 de 12 de 2003 4 de 5 de 2004 22 de 2 de 2005 e 10 de 5 de 2005 e ainda o documento do Banco Central em todas elas em todas as reuniões o assunto foi o interesse do Banco Rural no levantamento da liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de Pernambuco Folhas 8.602 documento subscrito pelos consultores da diretoria de liquidações e desestatização Cláudio Jaloreto e Marco Antônio Belém da Silva ressaltes que o ganho pretendido pelo Banco Rural e pudesse ir nós que vivemos no mundo dos servidores públicos nós poderíamos imaginar que mas que absurdo não é crível que alguém se propusesse a doar 32 milhões para esse esquema criminoso mesmo sendo um banco mas ressaltes que o ganho pretendido pelo Banco Rural superava em muito o despêndio do que fez em benefício desse esquema criminoso conforme o documento apresentado pelo Banco do Brasil as folhas 9.033 o ganho do Banco Rural com o levantamento da liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de Pernambuco superaria a casa do bilhão de reais então foi até uma contribuição eu diria exageradamente modesta visualizado o esquema como um todo impressiona constatar que as ações dos dirigentes do Banco Rural perpassaram todas as etapas do esquema ilícito desde a sua origem financiamento passando pela sua operacionalização distribuição e ao final garantindo a sua impunidade pela omissão na comunicação das operações suspeitas aos órgãos de controle porque tudo isso esse saque gigantesco tudo jamais foi comunicado aos órgãos de controle comprovou-se que Márcio Valério e Rogério Tolentino eram os principais interlocutores junto à cúpula do Banco Rural relacionados diretamente com José Augusto Dumont vice-presidente da instituição em duas oportunidades os três viajaram no avião do Banco Rural de Belo Horizonte para Brasília a fim de participarem conjuntamente de reuniões com o diretor de fiscalização do Banco Central foi o que declarou Márcio Valério às folhas 55 e 56 que em duas oportunidades utilizou o avião do Banco Rural sempre na companhia do Dr. José Augusto Dumont ex-vice-presidente do Banco que nessas duas viagens estava em companhia de seu sócio Rogério Lanza Tolentino que as duas viagens foram para Brasília ambas para acompanhar José Augusto em encontros com o diretor de fiscalização do Banco Central que esses encontros foram intermediados pelo deputado federal Virgílio Guimarães que esses encontros foram realizados para discutir o relacionamento do Banco Rural com o Banco Central no entanto José Augusto Dumont não foi o único autor dos delitos praticados na instituição financeira como agora querem fazer crer os acusados Cátia Rabeiro José Roberto Salgado Aiana Tenório e Vinícius Samarani aliás a fatos delituosos consumados ou cuja consumação perdurou após a data da sua morte é uma coisa que também todos nós conhecemos quando morre alguém todas as culpas absolutamente todas se concentram naquela naquela pessoa nesse sentido basta lembrar as sucessivas renovações dos empréstimos fictícios relatados na denúncia O laudo pericial 1666 do Instituto Nacional de Criminalística de Folhas 83 a 673 do Apenso 143 teve por objeto exatamente os empréstimos simulados é prova mais suficiente da ação dolosa dos demais dirigentes do Banco Rural José Roberto Salgado Cátia Rabeiro e Aiana Tenório que consumou o crime de gestão fraudulenta O laudo transcrito em grande parte nas alegações finais descreveu com riqueza de detalhes as diversas operações de crédito autorizadas pelos acusados em benefício das empresas de Marcio Valério e de seu grupo e do PT e as sucessivas renovações todas sem qualquer garantia do seu pagamento constatar os feridos ainda que não foi exigido o aval de Cristiano Paz nas operações referidas e que as renovações contaram com aspas parecer técnico com ressalva do analista alertando para o fato de a análise estar prejudicada por não terem sido apresentados dados contábeis dos últimos exercícios e conter ficha cadastral com poucos dados refiro-me agora a Cátia Rabelo ainda no contexto da quadrilha Cátia Rabelo Cátia Rabelo integra a cúpula decisória do Banco Rural desde abril de 1999 foi diretor estatutário entre abril de 1999 e outubro de 2001 quando assumiu o cargo de presidente do Banco Rural onde até onde sei permanece até os dias atuais em sua defesa afirmou que não participava diretamente das negociações que envolviam crédito somente envolvendo-se com assuntos relacionados aos 20 maiores devedores parece razoável mas o argumento é absolutamente improcedente o conglomerado empresarial comandado por Marcos Valério Rogério Tolentino Cristiano Paz e Armand Rolebar além do notável volume de recursos que movimentava o que lhe assegurava o status de um cliente excepcional ocupava a posição de um cliente estratégico mais do que a relação cliente instituição financeira havia entre eles uma sólida parceria que envolveu ao longo do tempo múltiplas e variadas facetas até mais adiante quando nós formos falar de responsabilidades de cada um dos dirigentes do Banco Rural nós veremos uma curiosíssima circular uma deliberação aliás da diretoria do próprio banco que confere realmente a esse grupo um status de grande cliente porque se procura justificar a não comunicação de operações suspeitas a base de uma deliberação curiosíssima no sentido de que em relação a grandes clientes não se faria comunicações de operações suspeitas bom mas vamos adiante o conglomerado empresarial para citar um exemplo significativo serviu como base operacional para parcerias firmadas com altos integrantes do governo de Minas Gerais em 98 e do governo federal em 2003 somente a cidade é suficiente para comprovar a relevância das empresas comandadas por Marcos Valério Rogério Cristiano e Ramon para o Banco Rural autorizando a conclusão de que Cátia Rabelo como diretora e principalmente como presidente da instituição acompanhava sim os negócios que as empresas e Marcos Valério e seu grupo faziam com o Banco Cátia Rabelo esteve reunida pelo menos duas vezes como vimos com a Esminha José de Seu para tratar dos recursos repassados pelo Banco Rural os tais empréstimos fictícios e da contraprestação que seria viabilizada especialmente com a suspensão da liquidação do Banco Mercantil de Pernambuco passemos a José Roberto Salgado o núcleo financeiro da organização criminosa também era composto por José Roberto Salgado que exerceu vários cargos na instituição seu ingresso no Banco Rural deu-se 95 tendo exercido até o ano de 2000 o cargo de diretor 2000 assumiu o cargo de diretor estatutário onde permaneceu até abril de 2004 quando em razão do falecimento de José Augusto Dumont assumiu a vice-presidência da área de operações como diretor estatutário foi o responsável pela administração das agências no exterior inclusive a Trade Link Bank de que falaremos mais adiante empresa mantida no exterior pelos dirigentes do Banco Rural para viabilizar operações de lavagem de dinheiro o acusado integrava a direita executiva das três unidades externas do Banco Rural Rural International Bank IFE Banco Rural e Banco Rural Europa responsáveis pela transferência de recursos ao exterior para a conta Dulceldorf de titularidade Duda Mendonça e Zilmar Fernandes Temos ainda Vinicius Samarani vinculado ao Banco Rural desde 1993 gerente da IFE Banco Rural e em 2002 assumiu a diretoria de controles internos do banco setor responsável pelo combate às práticas ilícitas e também de manter a conformidade dos procedimentos do banco com as normas do Banco Central tendo a toda evidência atuado decisivamente para viabilizar o esquema de lavagem de dinheiro executado pelo Banco Rural Por fim Aiana Tenório Aiana Tenório ingressou no Banco Rural em abril de 2004 assumindo o cargo de vice-presidente cabia-lhe de acordo com o seu próprio depoimento Folha 6015 a gestão das seguintes áreas tecnologia departamento jurídico recursos humanos administração geral orçamento e planejamento inspetoria compliance contabilidade e desenvolvimento de produtos setores vitais para a execução dos crimes de autoria da quadrilha que envolvia o Banco Rural Por ter ingressado em abril de 2004 no Banco Rural Aiana Tenório é claro não participou da formação inicial da quadrilha tendo aderida ao grupo já em plena atividade Segundo o professor Júlio Mirabetti é indiferente que o agente venha aderir à associação depois de formada a quadrilha ou bando Para ele a consumação se opera com essa adesão Em suma Cátia Rabeiro José Roberto Salgado Vinícius Samarani Aiana Tenório eram os responsáveis pela gestão do Banco Rural todos administrando os setores chaves que viabilizaram a dinâmica da prática dos crimes Dentro da estrutura organizacional do Banco Rural a instrução comprovou que os acusados no lapso temporal de funcionamento da quadrilha janeiro de 2003 a junho de 2005 tinham o poder decisório nas áreas empregadas para o cometimento dos delitos Além de injetar recursos para viabilizar o esquema criminoso por meio de concessões e renovações de empréstimos fictícios os dirigentes do Banco Rural idealizaram e disponibilizaram um seguro formato de distribuição dos valores sem identificação dos destinatários reais para o Banco Central do Brasil e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do COAF Sobre a montagem dessa estrutura esclareceu Marcos Valério em depoimento das folhas 727 a 735 que é indagado esclarece que a sistemática adotada em conjunto com a direção do Banco Rural para facilitar as transferências dos recursos foi a indicação por representantes da SMPB por fax ou e-mail aos funcionários da agência do Banco Rural em Belo Horizonte do número do cheque valor e pessoa que iria levantar os recursos uma vez que se tratava de cheques nominais a SMPB endossados no seu verso muito embora tivesse um registro de todas as operações como afirmado por eles próprios em suas defesas inclusive recibos tomados das pessoas que procediam recebendo dos valores não informaram aos órgãos de controle sobre a existência das operações nem do volume de dinheiro que era recebido em espécie dentro do banco evitando com isso que o Banco Central do Brasil e o COAF adotando as providências que lhe competiriam para apurar e coibir tais práticas fica assim evidenciado e demonstrado como disse com sólida base nos elementos probatórios reunidos nos autos a existência da quadrilha e comprovada essa existência eu passo a tratar dos crimes praticados pelo grupo são diversos crimes de corrupção ativa corrupção passiva peculato lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta como já ressaltei nesta manifestação por diversas vezes o esquema ilícito engendrado e executado pelo núcleo político do grupo criminoso tinha por objetivo a formação da base parlamentar de apoio ao governo que então se iniciava a intenção era de obter votos no Congresso Nacional favoráveis aos projetos de interesse do governo perícias realizadas pelo Instituto Nacional de Criminalística tendo por base a substanciosa prova documental que instruiu esses autos comprovam que os parlamentares cooptados para compor a base aliada do governo receberam pessoalmente ou valentes intermediários voltosos valores em dinheiro que lhes foram entregues por meio de esquema de lavagem operacionado por Marcos Valério e seu grupo juntamente com os dirigentes do Banco Rural para fugir da responsabilização criminal pelos seus atos os parlamentares articularam a tese conjunta de que não houve o pagamento de vantagem devida para que votassem favoravelmente aos projetos de interesse do governo segundo eles tudo não passou de inocentes acordos partidários e os valores recebidos pessoalmente ou por intermediários foram aplicados de alguma forma na atividade político partidária no entanto não conseguiram apresentar pelo menos até o momento um único argumento aceitável para justificar por que os acordos e eu me referi há pouco a isso por que os acordos envolviam sempre a entrega de dinheiro em espécie não se gozava jamais os mecanismos de que todos nós os valemos do sistema bancário e do sistema financeiro então envolviam sempre a entrega de dinheiro em espécie por meio de esquema ilícito e lavagem implementado por Marcio Valério Cristiano Paz Ramon Lebar e Rogério Tolentino e os dirigentes do Banco Rural valentes de contratos simulados documentos falsificados e de desvio de dinheiro público esta Suprema Corte quando do julgamento da ação penal número 307 já afirmou que o destino dado ao dinheiro da corrupção é fato absolutamente irrelevante não servindo como fundamento para a descaracterização do delito nas palavras do eminente ministro Sepúlveda pertence em brilhante voto proferido naquela assentada aspas de qualquer sorte é irrespondível o argumento das alegações finais do Ministério Público de que para a caracterização da corrupção passiva o destino final do numerário obtido direta ou indiretamente pelo funcionário em razão da função é de todo irrelevante e conclui o ministro pertence seja ele nobre ou ignóbil lícito ou ilícito eminente presidente eminentes ministras eminentes ministros não se pode esperar dos agentes envolvidos no crime de corrupção a confissão pura e simples dos seus atos a prova do crime tem que ser extraída de outros elementos que instruem os autos e que possuem a mesma força aprovante os acusados apesar das cifras milionárias envolvidas preferiram atuar completamente à margem do sistema financeiro nacional reconhecidamente seguro e célere optando por receberem em espécie significativas somas de dinheiro e assim agiram para não deixar qualquer evidência ou vestígio de envolvimento nos fatos seguramente não haveria motivo para tamanha cautela se os repassos fossem apenas resultados de singelos acordos partidários a manipulação de expressivas somas de dinheiro em espécie já é e todos sabemos e se repete nos feitos que chegam ao ministério público que chegam a essa corte que essa manipulação de expressivas somas de dinheiro em espécie já constitui claro indicativo da prática de condutas ilícitas a leitura crítica do processo revela de forma incontroversa que as quantias recebidas pelos parlamentares federais constituíram a vantagem devida paga sob o comando do então ministro-chefe da casa civil José de Seu para viabilizar a formação da base aliada do governo em suas defesas afirmar os acusados a impossibilidade de suas condenações pelo crime de corrupção dada a inexistência de prova do ato de ofício que teriam praticado em razão da vantagem recebida o tema por sua relevância impõe algumas considerações o crime de corrupção todos sabemos está descrito no artigo 317 do código penal o capte do dispositivo define a corrupção como a ação de solicitar ou receber para si ou para outrem direto ou indiretamente ainda que fora da função ou antes assumi-la mas em razão dela vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem o parágrafo 1º do artigo disciplina o crime em sua forma qualificada dispondo que a pena aumentada de um terço sem consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional no tipo básico descrito no capte a lei não impõe a existência de um ato do servidor praticado em razão da vantagem recebida e tanto é assim que a corrupção pode existir ainda que o servidor não esteja no exercício do cargo o dispositivo de expressamente ainda que fora da função ou antes de assumi-la o que exige a lei é a existência de um nexo de causalidade a existência de um nexo de causalidade entre a vantagem devida e um ato ainda que em perspectiva que pudesse ser praticado pelo corrompido somente a exigência da prática não apenas da perspectiva do ato de ofício no tipo em sua forma qualificada a decisão paradigma sobre o tema é o acordo histórico proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ação penal 307 naquele julgamento foi consagrado o entendimento no que concerne ao delito de corrupção passiva de que há necessidade de um vínculo entre a conduta do funcionário e a prática do ato funcional de sua competência leio o trecho do voto proferido pelo eminente tecano da corte ministro Celso de Mello naquela assentada não custa insistir desse modo e tendo presente a objetividade jurídica da infração delituosa definida no artigo 317 capto do código penal que constitui elemento indispensável em face do caráter necessário de que se reveste esse requisito típico a existência de um vínculo que associe o fato atribuído ao agente estatal solicitação recebimento ou aceitação de promessa de vantagem devida com a perspectiva da prática ou abstenção de um ato de ofício vinculado ao âmbito das funções inerentes ao cargo desse mesmo servidor público essa corte ainda assentou no mesmo julgamento que não é requisito típico do crime de corrupção passivo em sua forma básica que o ato de ofício chega a ser praticado basta a perspectiva de sua realização mais uma vez invoco as palavras do eminente ministro Celso de Mello para integrar a realização da estrutura típica constante do artigo 316 caput é de rigor ante a indispensabilidade que assume esse pressuposto essencial do preceito penal incriminador primário incriminador consubstanciado da norma penal referida a existência de uma relação da conduta do agente que solicita o que recebe o que aceita a promessa de vantagem devida com a prática que até pode não ocorrer de um ato determinado de seu ofício como exemplo da desnecessidade do ato de ofício nos termos em que definido o crime na lei penal basta imaginar a situação do agente que solicita a vantagem devida antes de assumir a função mas em razão dela qual o ato de ofício que poderia ser praticado se ainda não está no exercício da função obviamente nenhum a vantagem na verdade foi solicitada em razão da perspectiva de um ato que eventualmente possa vir a ser praticado em razão da função que o agente vai assumir se não fosse assim o parágrafo primeiro do dispositivo não teria razão para existir seria absolutamente inócuo dada a impossibilidade de sua aplicação pois já estaria embutido na previsão do CAPT o que é relevante para a identificação da conduta é que a vantagem devida tenha sido solicitada ou recebida racione ofício confira-se nesse sentido a lição de Mirabete a corrupção passiva é um crime formal que independe da ocorrência do resultado consuma-se assim com a simples solicitação da vantagem ou aceitação da promessa ainda que esta não se concretize desnecessário portanto que o ato funcional venha a ser praticado omitido ou retardado conforme remansosa doutrina como vimos tratas de crime informal se consuma independentemente da efetiva entrega da vantagem ou do seu recebimento no caso dos altos eminentes ministros a denúncia atribuiu aos acusados a corrupção em sua forma básica e comprovou quais os atos que deveriam praticar em razão da vantagem efetivamente recebida o relatório final da comissão parlamentar mista de inquérito dos correios que integra a prova que instruiu essa ação penal constitui um dos seus apensos aliás com diversos volumes fez a correspondência entre as grandes votações ocorridas no legislativo no período de 2003 e 2004 com os valores recebidos pelos parlamentares e comprovou a absoluta coincidência de datas isso como disse o relatório final da comissão parlamentar mista de inquérito está compreendido nos alços é um dos seus sapens com diversos volumes e vou me referir aqui a alguns exemplos em razão do tempo mas nas alegações finais também fiz referência a um número bem maior de coincidências mas então digo que o relatório demonstrou a correspondência entre as grandes votações ocorridas no legislativo com os valores recebidos sempre nos dez dias anteriores ou posteriores a uma votação relevante havia também a movimentação de vultosos valores em espécie isso não se provou nestes autos apenas se provou já na comissão parlamentar mista de inquérito cito apenas a título de exemplo primeiro lugar a votação da reforma tributária no dia 24 de setembro de 2003 em 17 de setembro de 2003 sete dias antes João Cláudio Genu a mando de parlamentares do partido progressista sacou 300 mil reais da conta de Marcos Valério no banco rural no dia da votação 24 de setembro João Cláudio Genu sacou mais 300 mil reais e no dia 8 de outubro 14 dias após a votação mais 100 mil reais estes 100 mil reais foram recebidos por João Cláudio Genu das mãos de Simone Vasconcelos na agência da SMP e B em Brasília no prédio da Confederação Nacional do Comércio ainda com relação a votação do mesmo projeto reforma tributária Jacinto Lamas representando o partido liberal recebeu a quantia de 400 mil reais sendo 100 mil reais no dia 16 de setembro 8 dias antes da votação 100 mil reais no dia 23 de setembro 1 dia antes da votação e 200 mil reais no dia 7 de outubro 13 dias após a votação também como aconteceu com João Cláudio Genu esse último valor de 200 mil foi recebido das mãos de Simone Vasconcelos na da SMP e bem localizada no prédio da Confederação Nacional do Comércio Jair dos Santos ex-motorista do então presidente do Partido Trabalhista Brasileiro José Carlos Martinez já falecido recebeu a parte devida ao parlamentar no dia 18 de setembro 6 dias antes da votação recebeu 200 mil reais no dia da votação 24 de setembro 100 mil reais e no dia 29 de setembro 5 dias antes da votação mais 300 mil reais Anderson Adalto também filiado ao PT ao PTB na época ministro dos transportes recebeu valores nos dias que anteceder a votação coube a José Luiz Alves a missão de receber os valores junto ao Banco Rural no dia 16 de setembro 8 dias antes da votação 50 mil reais e no dia 23 de setembro mais 100 mil reais todos esses pagamentos estão documentalmente comprovados nos autos e foram objeto de análise específica do Instituto Nacional de Criminalística que emitiu o laudo de exame financeiro no 1450 de 2007 constam dos anexos ao laudo constam dos anexos ao laudo os recibos de saque na agência do Banco Rural e os recibos tomados por Simone Vasconcelos idêntico procedimento foi constatado também no período de votação da lei de falências em 15 de outubro de 2003 da reforma da previdência em 11 de setembro de dezembro de 2003 e da PEC paralela em 17 de dezembro de 2003 conforme documentos de folhas 13.667 a 13.811 naquele período constatou-se que as pessoas que procediam a movimentação de valores em espécie para distribuição aos parlamentares Simone Vasconcelos Rui e Lira sacaram votosos valores no período que antecedeu a votação da reforma tributária por exemplo foram movimentados mais de 2 milhões de reais no período próximo a votação da lei de falências Simone Vasconcelos sacou 650 mil reais no Banco Rural provavelmente aqueles 150 mil do carro forte e Rui Milã cerca de 250 mil reais o mesmo padrão de comportamento foi observado no período de votação da reforma da Previdência e da PEC paralela quando foram sacados por Simone Vasconcelos nada menos que 950 mil reais consta do relatório da CPMI que no período de janeiro a maio de 2004 o esquema montado por Marcio Valero proporcionou a José Dirceu e seu grupo a significativa quantia de 9.622.000 reais naquele período foram votadas as questões comprovadamente polêmicas e relevantes para o governo como as medidas provisórias que trataram do PIS-PASEP da CONFINS da antecipação da CID e da Biossegurança vejamos especificamente quanto a parlamentares do partido progressista quanto a estes as provas que instruem os autos da estação penal comprovaram que no período compreendido entre os anos de 2003 e 2004 os então deputados federais José Janene já falecido Pedro Corrê e Pedro Henrique auxiliados por João Cláudio Genu receberam 2.905.000 reais de José Dirceu José Janene e Delube Soares para votarem a favor de matérias do interesse do governo antes de ensinar a análise das condutas dos três parlamentares ressalto que embora José Janene já tenha falecido e portanto extinta a punibilidade é necessária a análise de sua conduta para o fim de comprovar o crime correspondente de corrupção ativa atribuído a José Dirceu José Januí e Delube Soares José Janene e Pedro Corrê em um momento inicial indicaram José Cláudio Genu assessor José Janene para proceder para proceder ao recebimento do dinheiro em espécie valentes do esquema de lavagem disponibilizado pelo Banco Rural o objetivo evidentemente era ocupar a origem ocultar a origem a natureza e o real destinatário do valor pago como vantagem devida nesse sentido leu o trecho deprimente José Janene as folhas 1.704 que após receber a informação da disponibilização dos recursos do PT o declarante juntamente com o presidente do PP Pedro Corrê decidiu que João Cláudio Genu ficaria encarregado de receber tais valores recebidos informais apreendidos no Banco Rural demonstraram que João Cláudio Genu recebeu em nome de José Janene Pedro Henrique e Pedro Corrê a quantia em espécie de 1 milhão e 100 mil reais os recebidos estão juntados as folhas 59 59 versos 76 76 versos 223 225 226 do apenso 5 108 160 do apenso 6 e 79 82 do apenso 45 de acordo com os documentos citados as operações ocorreram nos dias 17 de setembro de 2003 quando foram entregas a João Cláudio Genu 300 mil reais esse pagamento como já afirmei ocorreu 7 dias antes da votação da emenda da reforma tributária em 24 de setembro de 2003 no dia da votação da reforma João Cláudio Genu recebeu mais 300 mil e em 8 de outubro de 2003 7 dias antes da votação da lei de falência recebeu 100 mil em 13 de janeiro de 2004 200 mil em 20 de janeiro de 2004 200 mil João Cláudio Genu era o homem de confiança de Pedro Corrêa Pedro Henrique José Janene e atuou dolosamente como intermediário na arrecadação da vantagem devida além dos recibos o próprio João Cláudio Genu admitiu as operações tendo afirmado que suas visitas eram sempre precedidas de autorização de Pedro Corrêa e José Janene leio o trecho do seu depoimento às folhas 576 a 583 que realmente recebeu quantias em dinheiro a pedido da direção do Partido Progressista que tais recebimentos eram realizados conforme a orientação do tesoureiro do Partido Progressista de nome Barbosa que não sabe dizer o nome completo de Barbosa que Barbosa ligava para o declarante avisando da necessidade de receber o dinheiro que recebia as ligações de Barbosa e o deputado Janene que ao receber orientação de Barbosa confirmava com os deputados federais a procedência do pedido Simone Vasconcelos em depoimento juntado às folhas 588 a 595 confirmou os pagamentos feitos a João Cláudio Genu inclusive a utilização de um carro forte para o transporte do dinheiro pois não da república vossa excelência usou até agora 2 horas e 10 minutos do seu tempo para sustentação oral consulta vossa excelência se podemos dar o intervalo se é algo inconveniente não mas talvez pudéssemos eu ainda não atingi a metade vossa excelência quer prosseguir talvez mais uns 15 20 minutos então vossa excelência prossegue com a palavra talvez talvez não tenhamos fôlego fisiológico para suportar mais 25 minutos não também eu consulto os demais ministros eu proponho que façamos intervalo então eminente procurador quando lhe da venda eu suspendo a sessão por 30 minutos estourou e a contorre né Obrigado.